Música Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos dando início à nossa audiência pública para tratar de um tema muito importante. A Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, juntamente com a Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude e da Mulher, para debater o tema Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, conforme a solicitação deste vereador e também do vereador Josias Dajucco, que preside a Comissão da Criança e do Adolescente aqui na Câmara Municipal. Nós vamos anunciar aqui a composição da mesa. Eu tenho aqui ao meu lado direito e convido para secretariar os trabalhos o nobre vereador Daniel Matias, que nos ajudará com os trabalhos desta noite. Também aqui ao meu lado esquerdo eu tenho o vereador Josias Dajucco, como anunciei, ele preside a Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher aqui na Câmara Municipal. O secretário da Educação, José Toste Borges, que compõe esta mesa conosco e nos ajudará nas reflexões desta noite. do Conselho Tutelar Centro, o Gilson Biondo, que estará representando o Conselho, mas eu gostaria também, desde agora, já convidar ao Juvencio, que é do Conselho Tutelar Sul, para compor aqui conosco a extensão da mesa, representando também o Conselho Tutelar. E aqui, no outro lado, nós temos também o doutor Nivaldo, Nivaldo Lopes, que é o coordenador do Núcleo Acolher, da Secretaria de Saúde, que também nos ajudará com as reflexões, com esse debate desta noite. Sob a proteção de Deus, nós declaramos aberta essa audiência, cumprimentando a todos vocês que aqui se fazem presentes, representantes de cada uma das entidades, associações, vereadores, vereadora aqui presente, que a pouco anunciaremos cada uma delas, ao público e também aos representantes dos diversos organismos da nossa cidade de Osasco. Nós saudamos com uma boa noite, desejando que esta audiência seja bastante proveitosa e que a gente possa colher muitos frutos para o bem do nosso município. fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Como presidente, atualmente, eu presido. O Daniel Matias é o vice-presidente e o Josias da Juco é o secretário. Da Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude da Mulher, o Josias é o presidente, o Batista, comunidade, o relator e também a Ana Paula Rossi, a Lúcia da Saúde e a doutora Régia como membros desta comissão. Quero solicitar aqui ao senhor secretário que anuncie, por gentileza, a presença dos senhores vereadores aqui que já estão conosco e depois as fichas de outros que vieram também participar conosco. Por favor, secretário. Boa noite a todos. Presente aqui conosco também a vereadora Lúcia da Saúde, a vereadora doutora Régia, também a secretária de Assistência e Promoção de Assistência Social, secretária adjunta, Deise Ventura, nosso secretário de Saúde, Vido. Vocês desculpem porque nem sempre nós vamos conseguir falar o nome certo aqui, porque a gente vai ver Marinette, do Conselho Tutelar Centro. Obrigado. A Rosana, do Instituto Inovação Social e também Assistente Social. O Júlio Vaz, o nosso subcomandante na nossa GCM. O Cid Mar, do Conselho Sul, Conselho Tutelar. O Alexandre, doutor Alexandre, da AOB, presidente da Comissão de Direitos Humanos. O Marcos Miguel, presidente do CMDCA. O Matheus Henrique. O Sérgio Wendel. O Juvencio Assis, já foi anunciado aqui. Vai me ajudando aqui, Gilson. O Rodrigo Vicente. O Rérison Rocha. A Graziele Macedo, do Conselho Tutelar do Centro. O Robson João. O Edson Matias, pastor da MCB. O Edmir Ribeiro. O Alexandre, da AOB, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Já foi falado, mas está aqui. Deixa eu separar. A doutora Marisa, advogada. A Cristiane, da AOB, também da Comissão de Direitos Humanos. A Adriana Brandão, do SEDECA, psicóloga. O Júnior Ribeiro, da Prefeitura Municipal. A Márcia, do Núcleo de Prevenção à Violência e Promoção à Saúde, da Secretaria da Saúde. A Solange Morena, do SEDECA. Me ajuda aqui. O Rodolfo Alberto. A Lucélia, do Santos. O Bruno Caputo, cirurgião dentista. O João Batista. A Selma José, do SEDECA. O Claudino Alves Ribeiro, também do SEDECA. A Marilena de Lima, da SASS, coordenadora. O Orlando Cândido. A Lilian Ferreira. A Vanessa Eugênio. A Débora Maria. O Walter Xavier. O Carlos Alberto, do Santos, professor, do Centro de Treinamento. A Roseli, da UBS. José Groff. A Maria Eloísa, do Nascimento. O Edenilson Teixeira. O Adriano Timóteo, do Canal Smart. A Rosana Rodrigues Ferreira, da Secretaria de Saúde. A Rosana, também da Secretaria de Saúde. A Marlene Mota, da Câmara Municipal. O Mauro Azevedo. A Helena, da Secretaria da Educação. A Anne Bernardes. O Olívio. O Inácio. A Adeni, da SASS. A Tatiane, da UBS. José Groff. A Cleciana, a Alône e a Edilma. Desculpem se, na pronúncia, eu errei o nome de alguém. Por enquanto, são esses presentes. Presidente. Então, a gente tem aqui também a presença do Claudino. E nós gostaríamos de convidá-lo também a compor aqui a mesa conosco, do SEDECA. Quero agradecer ao secretário pela leitura dos presentes. E eu quero também solicitar ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício 39, barra 2018, e também do ofício 95, de 2018, do vereador Ricardo Silva. Ofício 39, de 2018, ao excelentíssimo senhor doutor Elisandro Lindoso, presidente da Câmara Municipal. Assunto, audiência pública. Senhor presidente, informo a vossa excelência sobre a realização de audiência pública no dia 15 de maio de 2018, às 19h30, no plenário Tiradentes, pela Frente Parlamentar em Defesa da Vida, da Família, juntamente com a Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher, sobre o tema Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, promovendo diversas ações no município durante toda a semana, conforme solicitação do vereador Rogério Santos e do vereador Josias Nascimento, Josias da Juco. Assim, solicito para a realização do evento a convocação de funcionários para o serviço de coordenação da audiência, recepção, som, multimídia, imprensa, gravação, copa e limpeza. Solicito ainda que sejam enviados convites através de e-mail para todos os vereadores para a ciência e aos membros da presente comissão. Atenciosamente, vereador Rogério Santos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, e Josias da Juco, presidente da Comissão da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher. Ofício 95 de 2018. Assunto justificativa. Excelentíssimo senhor, é com grande satisfação que recebi o convite para participar da audiência sobre o tema Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Contudo, apresento minha justificativa de ausência devido a compromissos assumidos anteriormente, mas aproveito para parabenizar a incentiva do vereador, propositor desta audiência pública, aos vereadores presentes e estendo os meus cumprimentos a todos os demais presentes. Vereador Ricardo Silva. Obrigado, secretário. Então eu gostaria de, na pessoa aqui do senhor Marcos Miguel, do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que eu aproveito inclusive para convidá-lo a compor a mesa aqui conosco, do CMDCA. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos os que estarão nesta noite também palestrando. Acho que tem mais uma justificativa de ausência. Por favor, secretário. Ofício 26 de 2018. Assunto audiência pública do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Criança e Adolescente. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, recebi com satisfação o convite para participar desta audiência pública a realizar-se nesta data. Lamentavelmente, por motivo de saúde, não poderei estar presente, respeitosamente, Ana Paula Rossi, vereadora. Ofício 1078, de 2017. Errou a data aqui, mas... A vossa senhoria, senhor vereador Rogério Santos, Câmara Municipal, justificativa de ausência, informo a vossa excelência e minha justificativa de ausência, audiência pública, nesta data, por compromissos assumidos anteriormente. Respeitosamente, vereador Ralf Silva. Nós informamos que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco, canais digitais 7 da NET, 3 da Megabit, Telecom, Antiga Cabo Net, e pelo site osasco.sp.leg.br. E, nos próximos dias, este evento também estará disponível no YouTube e Facebook. O público aqui presente... Uma orientação, então. O público presente poderá participar retirando formulários na recepção ou com os nossos assessores, para fazerem perguntas, dúvidas. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento. Uma explicação, então, a respeito do formato desta audiência. A gente discutiu um pouco entre os vereadores e também em nossa reunião que tivemos de elaboração desta audiência, de mudarmos um pouco o formato para favorecer o debate, favorecer a participação. Então, nós teremos a exposição de alguns convidados, previamente já combinado. Cada um terá o tempo de 10 minutos. Depois, nós teremos um microfone à parte, que eu peço até que seja disponibilizado ali, em que representantes das entidades que estão aqui também nesse ambiente terão até dois minutos para dar uma contribuição. Nós teremos entre 15 minutos e 20 minutos, no máximo, para essas contribuições. e também a participação dos vereadores, que, por regimento, também têm o direito à palavra de três minutos, àqueles que desejarem se pronunciar. Eu vou fazer uso da palavra agora, peço ao Josias que assuma aqui a presidência. Eu gostaria apenas de fazer uma introdução do sentido e dos motivos que nos trazem até essa audiência, sem entrar no conteúdo propriamente, porque isso será feito pelos convidados. Os vereadores dessa Casa de Lei assinaram conjuntamente e aprovaram, no dia 16 de maio do ano passado, há exatamente um ano, a resolução que criou a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Essa Frente Parlamentar tem por finalidade, dentre outros, participar e promover debates, fóruns, simpósios, audiências públicas, junto à sociedade civil, órgãos públicos e autoridades, com vistas a propor indicações que se relacionem à defesa e promoção da vida e dos valores da família. Durante este período, já foram realizadas nove reuniões ordinárias, um fórum, Infância Sem Pornografia, uma audiência pública sobre a possibilidade de criação de uma comunidade terapêutica para dependentes de drogas, é o PL 153 de 2017, iniciativas dos vereadores Daniel Matias e Lúcia da Saúde, com o apoio da Frente Parlamentar, e agora, em conjunto com a Comissão da Criança e do Adolescente, Juventude e Mulher, presidida pelo novo vereador Josias Ajucco, realiza, então, essa audiência pública. Para a organização dessa audiência, foram realizadas previamente duas reuniões. A primeira, no dia 17 de abril, que contou com representantes do Conselho Tutelar, do Núcleo Acolher, da Secretaria de Saúde, do CRDH, Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Educação, da ANOSCAR, uma das pastorais, que está ligada às pastorais sociais da Igreja Católica, também membros da Pastoral do Menor, do SEDECA, da OAB, da Comissão dos Direitos Humanos, do Fórum de Defesa, da Comissão da Criança e do Adolescente, a presença de vereadores e assessores da Câmara Municipal, dentre outros. E uma segunda reunião, no dia 3 de maio, com os vereadores, membros da Frente Parlamentar e assessorias, que definiu, portanto, o formato dessa audiência pública. Acolhendo as sugestões apresentadas naquela primeira reunião, essa audiência, portanto, terá o seguinte formato. Primeiro, a partir do tema geral sobre o combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, as exposições transcorrerão sobre quatro eixos principais. O eixo da denúncia, da proteção, da família e das políticas públicas. Segundo, teremos cinco ou seis entidades aqui convidadas para realizar as exposições com um tempo já previamente acordado de dez minutos, sem possibilidade de ampliação desse tempo. Também já está combinado isso. Haverá um tempo de 15 minutos para contribuições de outras entidades aqui presentes, que ainda não estejam representadas, que poderão fazer uso da palavra pelo tempo máximo de dois minutos, como eu explicava anteriormente, e poderá ser feito pelo microfone à parte. Os vereadores presentes disporão, então, de três minutos para quem quiser fazer uso da palavra. E, por fim, os munícipes presentes poderão participar apresentando suas questões escritas por meio de fichas que serão respondidas ao final dessa audiência. A presente audiência pública não pretende, e nem conseguiria, esgotar o debate sobre esse grave problema de nossa sociedade, mas esperamos que ela seja uma grande contribuição para a compreensão do problema e para o encaminhamento e aperfeiçoamento das ações já realizadas. Esperamos ainda que essa audiência sirva para informar a nossa população sobre a forma e os meios pelos quais todos devemos nos envolver na busca de soluções para esse problema social que destrói sonhos, que deforma a personalidade das vítimas e desordena o convívio familiar e social. O endurecimento da nova legislação sobre o tema, sancionadas pelo presidente Michel Temer em maio do ano passado, como a Lei 13.440, que estipula pena obrigatória de perda de bens e valores em razão da prática dos crimes tipificados como prostituição ou exploração sexual, e também da Lei 13.441, de 2017, que prevê a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, esse endurecimento da lei somente terá seus efeitos se cada cidadão compreender o seu papel de cooperador e agente da promoção da dignidade da pessoa humana, especialmente das crianças e dos adolescentes. Por fim, e sem querer entrar no conteúdo, coisa que vai ser feita aqui pelas entidades e representantes que lidam diariamente com essa realidade social, eu gostaria de expressar a intenção reta e sincera dos vereadores dessa casa, de corresponder aos propósitos dessa casa legislativa, de, como instituição política que somos, de aqui se tornar o lugar próprio para o debate, não para o conflito ou disputas de interesses pessoais, às vezes sórdidos e mesquinhos, mas daquele debate de ideias que busca a verdade e o bem da sociedade. Para isso, eu convido todos a se colocarem, a colocar de lado todo o sentimento que não seja o de nos unirmos na busca de soluções concretas que possam proteger nossas crianças e adolescentes. Sobretudo, estejamos unidos nessa noite para a promoção e o bem das famílias osasquenses, famílias que são a base da sociedade e a principal instituição a ser protegida, se queremos, de fato, uma cidade e um país melhor. Esta é a manifestação que faço em nome da Frente Parlamentar, dos membros desta frente e de todos os vereadores desta casa legislativa. Que tenhamos todos uma excelente audiência pública. Obrigado. Convido o vereador Rogério para assumir a presidência. Eu gostaria de convidar o conselheiro tutelar, membro do Conselho Tutelar do Centro, representando aqui os demais conselhos tutelares, Sul e Norte, o conselheiro tutelar, Gilson Biondo, para fazer a sua exposição. O senhor dispõe de dez minutos. Estou tentando distrair ela ali por causa do relógio. Ficou um bônus ali de dois e três minutos do vereador. Senhoras e senhores, boa noite. Que Deus nos abençoe. Uma causa muito difícil, muito complexa. E eu queria cumprimentar a todos, deixar aqui o nosso abraço. Não vou ficar falando o nome de todo mundo, das entidades. Coloquei tudo aqui, a GCM, os vereadores, entidades, o núcleo acolheiro, o CREA, o Judiciário Executivo, o CMDC, já está todo mundo aqui em peso, mas eu vou dispensar isso, porque eu quero aproveitar o tempo, tudo que eu puder e mais um pouco. Bom, o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente foi instituído a partir de uma menina chamada Araceli. Com oito anos de idade, essa criança foi raptada, foi drogada, foi estuprada, morta e carbonizada. E só foi achado o seu corpo depois de seis dias. Esses dois homens que cometeram essa atrocidade com essa criança ficaram impunes, nunca foram condenados. E aí, então, no Congresso Nacional, foi, a partir de muitas discussões, porque isso aconteceu em 18 de maio de 1973, há 45 anos atrás, então, no Congresso Nacional, se deu o dia ao combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Veja só, temos dados muito complicados. Falar isso em dez minutos é um grande desafio, mas eu quero falar um pouquinho também do Conselho Tutelar. Hoje nós temos um problema, e o problema é muito sério. O problema é tão sério que, a cada hora, cinco casos de violência contra crianças são registrados no nosso país. Cada dia, em média, 129 casos de violência psicológica, física, incluindo a sexual, e negligência, são reportados ao nosso Disque 100, ou Disque Denúncia. Se não bastasse isso, o Conselho Tutelar de Osasco tem, semanalmente, vários casos. Semanalmente, eu repito, friso, existem vários casos, semanalmente, de crianças abusadas dentro da nossa cidade. O que parece distante, está bem próximo de nós, e isso é o tempo todo. A cada cinco crianças, uma sofre abuso sexual. Parece que esse número já aumentou, mas é só, ainda não tenho esse dado na mão, dizendo que são duas. Mas, a cada cinco crianças, uma sofre abuso sexual. E o nosso maior problema é que somente uma a cada 20 faz a denúncia, porque tem medo, tem medo de... Bom, diversos medos. 87% desses casos de abuso acontecem dentro da própria casa, dentro do ambiente familiar. E isso é cometido, às vezes, por parentes próximos, que a criança não sabe como lidar com isso. Infelizmente, nós temos, então, um aumento de número, e, às vezes, a impunidade. O que nós gostaríamos, que a impunidade, que os casos fossem tratados com mais afinco com as nossas autoridades. Não diferente da Araceli, há muitas crianças no Brasil que passam por isso. E eu queria falar um pouquinho do nosso trabalho, também, junto ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele tem alguns dados, e esses dados são importantes. porque, dentro da exploração sexual, nós precisamos pensar que, não só fora, mas também dentro da nossa cidade, existe isso. Existem diversas denúncias. Os casos mais complicados são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná, onde são registrados e o aumento de 22% a cada ano. A exploração sexual foi tão berrante que nós tivemos no Rio de Janeiro crianças sendo oferecidas por R$ 1,99. Em Jequitinhonha, Minas Gerais, crianças que subiam numa boleia de um caminhão por R$ 0,50. Isso, para a gente, dói no coração e na alma, porque nós tratamos isso todos os dias. Como todos sabem, o Conselho Tutelar é a porta de entrada da maior parte desses casos. E são casos cruéis que relacionados estão à criança e adolescente. Ninguém que visita o Conselho Tutelar vai para contar uma história bonita. Convivemos todos os dias com sentimentos delicados. Tentamos tratar cada pai, mãe, criança, que é fragilizada ou machucada com o nosso melhor acolhimento. Às vezes, tiramos do nosso para alimentar uma criança que está com fome. Ora, pintamos juntos para tentar um bom diálogo, entender o problema daquela criança. Brincamos com alguns, com brinquedos feitos de doação, porque não temos uma brinquedoteca à altura para receber uma criança dentro do Conselho Tutelar. Tentamos nos distrair com conversas fora da realidade, porque a realidade machuca o coração dessas crianças, que já vivem uma realidade cruel. As respeitamos e as valorizamos como seres humanos, porque sabemos que a nossa matéria prima de trabalho é o solo de uma criança completamente arrasada. Mesmo assim, há muitas pessoas que não percebem a dificuldade e julgam o Conselho Tutelar. Muitas pessoas imaginam que o Conselho Tutelar tem uma varinha mágica para resolver todos os problemas. Imaginam que quem deveria solucionar a fome das crianças, tirá-las dos faróis, fiscalizar os bares, fiscalizar as praças para que adolescentes não usem drogas, que fizesse a ronda frente às escolas fosse o Conselho Tutelar. Obviamente, é um pensamento errôneo. Muitos necessitam cumpar alguém ou até mesmo o Conselho ou algum conselheiro para minimizar ou isentar a própria culpa de responsabilidade, mesmo porque nós, cumpando outros, tiramos os holofotes de cima de nós. No entanto, o legislador diz o seguinte, contudo, é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os três direitos fundamentais da criança e do adolescente. É muito difícil, desculpem, é muito fácil dizer que o Conselho Tutelar não faz nada e nunca está presente. É muito fácil apontar erros e falhas dos conselheiros. Aliás, com toda a minha experiência em aconselhamento de entidades, de pessoas e famílias, eu nunca vi ninguém vir dizer para mim que roubou o sócio. Sempre é o sócio que o roubou. Portanto, é muito mais fácil sempre compar o outro. São mais fáceis assim, porque nos sentimos grandes quando diminuímos outros. Mas a verdade é que a grandeza está no poder de assumir a responsabilidade e tentar fazer algo de valor, ainda que seja pequeno aos olhos humanos. Contudo, grande aos sentimentos de uma criança que a recebe. Muitos criticam que o Conselho Tutelar da cidade não consegue participar de grandes eventos, mas não sabem que vivemos um descaso por falta da grande vontade política. A resolução 139 do Conanda determina que deve ser implantado um Conselho Tutelar a cada grupo de 100 mil habitantes. No entanto, nós temos uma falácia de que é muito antiga que nós temos 700 mil habitantes na cidade, portanto, nós precisaríamos de mais cinco conselhos se fosse assim. E que você percebe que somente há três conselhos com 15 conselheiros para 700 mil habitantes e que conta com um funcionamento de 24 horas, sete dias por semana. Como é que nós daríamos conta disso? Se parece que tudo vive à base de fotos e redes sociais. O que podemos esperar de um trabalho desgastante que exige de cada conselheiro o seu máximo até esgotar seus limites? Como poderíamos avançar se existe um desdém por conta de órgãos, entidades e políticos para com órgãos tão importantes na finalidade de proteger e garantir o direito de uma criança nossa? Para combater este bom combate, contamos sempre com a boa vontade de alguns poucos, e é bem poucos por sinal, na tentativa de salvar uma criança ou acolhê-la em estado de vulnerabilidade. Após um espancamento e até mesmo em casos deprimentes de abuso sexual, nos submetemos a usar um veículo sucateado com pneus carecas e que, lamentavelmente, há oito anos esperamos uma cadeirinha de bebê. Que parece que agora foi providenciado e nós contamos muito com isso, com essa ressalva da promessa do governo que irá melhorar. Esperamos, não por nós, mas esperamos para que essas crianças tenham dignidade. Ah, meus senhores e senhoras, se vocês soubessem o que é desafiar a lógica, a razão e a emoção para proteger uma criança, primeiramente, tomamos suas dores com as nossas dores. E, por isso, há muitos conselheiros e conselheiras que enfrentam ameaças de morte. Há muitos conselheiros e conselheiras que sofrem agressão. Entrar numa comunidade em dias de sol, dias de chuva, noite, durante o dia para proteger uma criança faz parte, sim, do nosso ofício e fazemos com determinação e gostaria de frisar, porque sabemos que o nosso trabalho tem como matéria-prima o coração de uma criança que geme e anseia pelo socorro de alguém que possa salvá-la. Tente olhar nos olhos de uma criança e encontre dentro deste olhar a ternura misturada com o medo de ser vítima novamente de mais um adulto. Olhe nos olhos de uma criança e encontre sua melhor versão entre os escombros, de uma vida desastrosa e infeliz, de um pai alcoólatra, drogado, violento, ou de uma mãe negligente que decidiu descontar na criança todas as suas lamúrias de vida. Peço mais 30 segundos, por favor. Senhores representantes do Executivo, do Legislativo, todas as entidades que estão aqui, e até o Judiciário, não posso dizer aqui que os senhores não sabiam que o Conselho Tutelar está definhando e carece de ajuda dos senhores. O Conselho precisa muito de ajuda e da parceria de todos para poder avançar. Quando cada um for embora deste lugar hoje, ou passar o dia 18, que é sexta-feira, onde vai ter um movimento na cidade, muitos, depois de postar as fotos nas redes sociais, nem se lembrarão mais do que foi dito aqui. Em contrapartida, nós continuaremos encontrando diariamente casos como a Araceli. Teremos que enfrentar os olhos e a ternura e talvez a compaixão de uma criança que está ali. Senhores militantes e representantes, não só do Executivo, do Legislativo, mas também os munícipes e das entidades que defendem a criança e o adolescente. Não vamos deixar que os munícipes pensem que passamos gestões ou atuamos sem fazer nada. Não vamos permitir que os nossos filhos pensem que nós não fizemos a diferença. Ora, a minha fala parece um apelo e é, senhores vereadores, é um apelo. Sabe por quê? A nossa maior missão é deixar para os nossos filhos um legado de paz e de virtude. Mas não conseguiremos se formos omissos e não lutarmos pelo que é certo. Não vamos deixar que eles olhem para nós como mais um. Por isso, eu te peço, por favor, aumentem, nos ajudem a aumentar dois conselhos nessa cidade. O Norte não suporta e eles não vieram, não é porque não quiseram ou porque fizeram descaso. é porque a demanda é muito grande. As pessoas olham só para os nossos defeitos, mas não percebem o quão gigante é. Para concluir, por favor. Vamos concluir. Por fim, alguns que estão nessa sala ouvirão minhas palavras e se emocionarão, talvez, mas logo passará. Outros até concordarão, mas não farão nada a respeito. Contudo, sei que essas palavras entrarão no coração e todas as vezes que vocês olharem para os filhos de vocês e estiverem brincando e eles seguros dentro do seu lar, lembre-se que tem uma criança sendo violentada, abusada, espancada ou talvez vítima de qualquer outro constrangimento e que você é responsável por isso e pode ajudar. Não vim trazer um discurso bonito, mas uma fala que nos deixe totalmente desconcertados e desconfortáveis. Porque uma criança vítima de maus tratos, de abuso ou de negligência, certamente terá sua infância roubada e nunca e de jeito nenhum poderemos apagar isso na sua mente e coração. Mas uma coisa nós podemos e é lutar para minimizar o máximo dessas sequelas e fazer isso lhes proporcionar um futuro digno e de esperança. Que Deus nos ajude e nos proporcione forças para continuar com essa luta. Paz aos homens de boa vontade. Deus abençoe. Nós agradecemos ao membro do Conselho Tutelar, Gilson Biondo. Acho que nós temos algumas fichas para serem anunciadas. Presente entre nós também o Erlan Lira, da SAS, o Robson Luiz, a Thais Assunção, Diretora de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Osasco, a Andréia Vieira, do Instituto Inovação Social, o José Roque da Silva, a Vitória Caroline, a Ana Carlos, o Harrison Franklin, o Getúlio Barbosa, o Márcio Silva também, Conselheiro Tutelar no Centro, o Ismael Alves dos Santos, a Sandra, não consigo entender aqui o sobrenome de barulho, não dá para entender, mas a Sandra, a Eliana, a Juliana Silva, da Secretaria de Saúde, o Paulo Roberto da Silva. Obrigado. Nós vamos dar sequência, então, às exposições. Gostaria de convidar, então, a doutora Léa Carta da Silva, da UAB. Ela é mestre em Direitos Humanos Fundamentais, advogada, professora de Direito Penal e de Processo Penal, presidente da Comissão de Cidadania e Ação Social da 50ª Subsessão da UAB São Paulo, aqui de Osasco, onde palestra para escolas dos ensinos Fundamental II e Ensino Médio e também na Fundação Casa. Doutora, seja muito bem-vinda. A senhora dispõe de 10 minutos para a exposição. Boa noite a todos. Quando eu fui chamada para participar dessa audiência pública, me veio logo à mente o que eu já venho observando nessa caminhada já de cinco anos sobre o estudo, as pesquisas voltadas para o abuso sexual infanto-juvenil no nosso país. De modo que as colocações feitas pelo Gilson agora há pouco aqui sobre o que ele observa e o que ele vivencia no Conselho Tutelar, de fato, eu já pude acompanhar, infelizmente, em algumas ações pessoais, já que eu sou pesquisadora do assunto. Tomei por base falar sobre o abuso sexual infanto-juvenil justamente por perceber que poucas são as pessoas que dão ouvidos e voz às vítimas de abuso. O abuso sexual, ele vai se perpetuar na vida dessa pessoa, desse indivíduo, até que ele cresça e se desenvolva na sociedade. Como esperar que o indivíduo se desenvolva numa sociedade adoecida? Porque se nós falarmos numa população de cinco crianças para uma abusada, é muita coisa. E isso acontece porque nós aceitamos. Nós, a sociedade, toda a sociedade aceita o abuso. Quando nós não tratamos disso nas escolas, não é? Como que uma criança pode saber se ela é vítima de abuso? Se na escola não é dito para ela sobre a sexualidade dela? Porque há uma mistura, e aí vocês, por favor, me deem licença, mas há uma mistura de religião com educação que muito atrapalha a vida das pessoas. Nós temos que saber diferenciar as coisas. Ninguém está dizendo aqui que nós devemos dizer para essas crianças sobre a prática de ato sexual, mas elas devem tomar para si a responsabilidade do conhecimento do próprio corpo. Porque o que mais chama a atenção no abuso sexual infantil-juvenil é que ela vai sofrer isso dentro da casa dela na maior parte das vezes. Ou seja, ela tem a confiança no seu agressor. Geralmente, é o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, o amigo que é responsável pela violência e que acaba deixando essa criança ainda mais vulnerável, porque ela confia, ela acredita e, por muitas vezes, ela tem afeto pelo seu agressor. Se nós pudéssemos tratar disso nas escolas desde a tenra infância, nós teríamos cidadãos, porque eles são cidadãos. Cinco, seis, sete anos, eles também são cidadãos. Eles também fazem parte da sociedade. Nós teríamos nele a própria possibilidade de conhecer-se e de determinar-se de acordo com eles próprios. Porque o que mais nos deixa frustrados diante de uma denúncia de abuso é saber que o indivíduo adulto utilizou do amor e da confiança para abater uma criança. Isso precisa mudar. Nós precisamos parar com os nossos discursos, com as nossas cartilhas, com as nossas siglas e efetivamente trabalharmos para o bem-estar das crianças e dos adolescentes. A cada ano que passa, os números sobem. Eu fiquei abismada com quando comecei a pesquisa em perceber que não existe estatística confiável no país com relação ao número de crianças e adolescentes abusadas. Porque estima-se que há uma subnotificação em torno de 90%. Isso é muita coisa. Ou seja, o que chega nos conselhos tutelares, o que chega na rede de proteção, seriam só 10% dos casos de abuso praticados contra crianças e adolescentes. de modo que, como eu tinha que fazer alguma coisa ao invés de só estudar, 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 e eu, de fato, acredito que a mudança efetiva se dá através da educação, eu comecei a palestrar, então, passei a palestrar nas escolas públicas e privadas do município de Osasco. Sou osasquense, sou advogada militante nesta cidade, sou professora de direito penal e processo penal da Uninove, e, por incrível que pareça, ao fazer esse estudo dentro do Poder Judiciário, aí, então, eu me frustrei mais ainda, porque eu percebo que o Poder Judiciário está distante de, de fato, proteger esse indivíduo. Você fala da atuação, o Gilson falou há pouco da atuação do Conselho Tutelar, eu realmente acredito que há, sim, alguns conselhos tutelares que, efetivamente, conseguem trabalhar, seja por falta de infraestrutura, seja por falta de pessoas interessadas em, de fato, coibir essa prática, seja porque não há um direcionamento claro, efetivo e padronizado, nós não temos um padrão na cidade, no Estado, na União, não há uma padronização de atendimento. Eu falava com o doutor Nivaldo, logo que cheguei, sobre a política de atendimento do Hospital Perola Baiton, que foi onde eu fiz a maior parte da pesquisa, porque lá eu conseguia colher dados. Por que é que não há, nesta cidade, um centro de atendimento tal qual há ali, naquele município? Nós estamos tão próximos de São Paulo, por que é que eu preciso mandar uma criança daqui para lá? Por que ela não pode ser atendida aqui no município dela? Por que não há, para uma criança, um ouvinte que, de fato, vá fazer com que ela não seja revitimizada? Porque nós sabemos que toda vez que ela entra em contato novamente com o abuso, abusada ela é novamente, psicologicamente. Eu estou diante hoje de um caso de um menino de cinco anos que não é desta cidade. Ele é de São Paulo, lá da região de Santo Amaro. E ele foi abusado pela segurança da escola onde ele estuda. A prática da violência foi tão grande que o prepulso dele está machucado, ele vai ter que ser operado nos próximos dias. A primeira coisa que disseram para a mãe foi mas será que dá realmente para acreditar nele? A criança inventa as coisas. Nós ainda ouvimos isso, eu estou falando do dia 18 de maio de 2018 e nós ainda desacreditamos as nossas crianças. Por que? Se ela é a sociedade, então nós desacreditamos a nossa própria sociedade, nós não acreditamos em nós mesmos. nós somos incapazes de dar educação suficiente para uma criança de cinco anos inventar que foi molestada. A nossa sociedade está adoecida. Nós precisamos efetivamente parar de discutir o assunto e realmente colocar em prática ações que determinem o cuidado com a nossa infância e com a nossa juventude. Porque se nós estamos vivendo dias difíceis hoje de violência, muito se dá em função da criação, muito se dá em função do estado das coisas hoje com relação às crianças e adolescentes. Eu gostaria, juro que gostaria de ver os números diminuírem da violência, do abuso sexual. Há uma perspectiva, um olhar de dizer que os números aumentam a cada ano porque está se criando a coragem de denunciar, coisa que não havia há 20, 30 anos atrás. Será mesmo? Ou será que eu fui palestrar recentemente na Fundação Casa há quatro adolescentes internos lá respondendo pelo ato infracional de estupro? Isso não existia há anos atrás na Fundação. A maioria das crianças, dos adolescentes que estão ali estão pelo tráfico de drogas e não por crimes cuja violência com o outro aconteça tão cabalmente. Então, eu acho que está na hora sim de nos unirmos, de discutirmos, mas de colocarmos em prática essa discussão, a união e, principalmente, e aí os nobres vereadores da cidade que me permitam fazer aqui a minha crítica. Unir-se para efetivamente trabalhar pelo munícipe e unir-se nesse momento é cobrar do Estado a implementação de uma rede atuante e funcional neste município. Pessoas com boa vontade nós vemos aqui. Temos inúmeras. Eu me coloco à disposição disso. Represento hoje a OAB de Osasco, na pessoa da doutora Libânia Aparecida, mas falo por mim como munícipe, como cidadã. Eu tenho interesse e posso fazer muito para mudar significativamente essa realidade. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Os nossos agradecimentos à doutora Leia Carta da Silva, da OAB aqui de Osasco, presidente da Comissão de Cidadania e Ação Social. Nós queremos convidar agora também para deixar aqui suas palavras o secretário de Educação, José Toste Borges, que atua na Rede Municipal de Educação, já atuou como professor, foi coordenador pedagógico, supervisor de ensino, diretor de educação e atualmente assume a Secretaria de Educação. O senhor dispõe de dez minutos. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente saudar a mesa, os novos vereadores da presidência Rogério Santos, Daniel Matias, José da Juca, quem a gente já se conhece há muito tempo, né, José? Quero saudar a vereadora Lúcia, uma saudação especial à vereadora doutora Regia, com quem tive a honra de trabalhar quando ela foi secretária de Educação do município. Quero saudar também uma pessoa que não está presente, mas muito importante também na minha vida, a Ana Paula Rossi, secretária de Educação, que nesse momento não pode estar aqui. Um abraço, Baiana. quero saudar também as demais autoridades e saudar aqui o público presente. Eu vou iniciar falando sobre a rede municipal de Osasco de ensino. É uma rede que é constituída, que a secretaria administra de 142 escolas, não há um número pequeno, 142 escolas. Temos as creches, que atendem crianças de quatro meses a três anos. Temos as escolas de educação infantil da pré-escola, que atendem crianças de quatro e cinco anos. Temos as escolas de ensino fundamental, um, que vai do primeiro ao quinto ano, e depois do quinto ano, as crianças, os alunos, são encaminhadas às unidades educacionais do Estado, porque a educação municipal só vai até o quinto ano. Temos também, no período noturno, aproximadamente 30 escolas que dão atendimento à educação de jovens e adultos. E, nesse número, de 142 escolas, trabalham aproximadamente 8.200 pessoas, entre professores e pessoal de apoio. Então, vejam que é uma rede grandiosa. E essa audiência vem realmente tratar, tem uma importância muito grande para a escola, porque, se tem alguma entidade, alguma organização que pode detectar algum indício de abuso sexual de criança, é na escola. são os professores, são os profissionais que estão lá, que têm algum conhecimento para tentar verificar algum indício desse abuso. porque, quando a criança começa a faltar na escola, quando a criança começa a se isolar do grupo, quando a criança fica muito quieta, alguma coisa tem. E aí, cabe ao profissional da escola, aquele que tem conhecimento para isso, tentar verificar algum indício dessa possibilidade de abuso que ela possa estar sofrendo. Eu quero aqui, também, relatar alguns dados que os meus colegas já falaram, o Gilson e a doutora Leda, quero reafirmar esses dados, porque são dados alarmantes e que todos nós precisamos combater. São dados tirados do Disque 100 do governo federal dos direitos humanos. Lá está escrito que 70% das vítimas que sofrem abuso ou violência sexual são crianças e adolescentes. Ou seja, de cada 10 pessoas, 7 são crianças e adolescentes. Vejam o disparate que é isso. Entre 2012 e 2015, os dados apresentam que 5 vítimas de abuso sexual por hora no Brasil. E como os meus colegas já disseram, a maioria da violência parte de pessoas da família, pais, familiares e algumas pessoas do convívio social da criança. Então, vejam que são dados alarmantes, dados que vão ser combatidos e a escola tem uma importância significativa nisso. quero também afirmar que na unidade escolar, quando ocorre alguma denúncia, seja dos pais, ou seja, algum indício que o professor identifica na criança, a Secretaria tem alguns procedimentos para resolver essa situação, ou para dar encaminhamento. quando essa denúncia ou esse indício aparece, de imediato é comunicada à diretora e a diretora comunica à Secretaria da Educação. Lá nós temos uma equipe técnica composta por psicólogos, assistentes sociais e supervisores que vão até a unidade identificar com a família, fazer uma entrevista para verificar se realmente o indício de abuso tem procedência ou não. Se isso for constatado, de imediato o conselho tutelar é acionado. E aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que os conselheiros tutelares, eles têm sido parceiros da educação. Por várias e várias vezes, nós já nos reunimos com eles, o Jovenson, que está aqui, o Gilson. Então, todas as vezes que a diretora da unidade escolar precisou de alguma intervenção do conselho tutelar para tomar alguma providência, sempre foram atendidos. Então, a educação tem no conselho tutelar um parceiro muito significante que pode e deverá com certeza continuar agindo junto com a escola. A gente sabe que o conselho tutelar a demanda é grande, mas em nenhum momento a escola aciona a polícia para levar a criança para a delegacia. Isso não pode acontecer, como a colega acabou de dizer à doutora Leda. A primeira pessoa a ser chamada é a família. Diante do relato que for dado pela família a essa equipe técnica, é que o diretor verifica se aciona o conselho tutelar ou não. Então, é importante dizer que o conselho tutelar aqui na nossa cidade tem sido o principal órgão que a gente tem tido como parceiro na resolução dessas questões. Uma coisa difícil é a identificação do enfrentamento do abuso e da violência sexual de crianças. Não é um tema fácil de domínio. Nós temos vários profissionais na escola, mas também temos muitos que passaram por uma faculdade de pedagogia, nós passamos, e nunca nos foi dado nenhuma informação sobre como ensinar educação sexual para as crianças. Como ensinar é identificar algum tipo de abuso que a criança possa estar sofrendo em casa. Então, já há um movimento no sentido de que as universidades e as faculdades coloquem no currículo de formação de professores essas matérias. Porque elas são fundamentais para que a escola possa ter mais pessoas cuidando da criança. Porque se tivermos mais pessoas sabendo como lidar com essa situação, com certeza o número de abusos pode, inclusive, aumentar. Porque muita criança a gente não fica sabendo que é abusada sexualmente. Porque nós não temos profissionais na unidade, na escola, número suficiente para identificar essa situação. Então, uma crítica, não digo uma crítica, mas uma observação que a gente faz, é que as universidades e as faculdades precisam mudar a grade, o conteúdo que tem dado para os professores. Muitos professores, a maioria deles, eu sou um deles, que saí da universidade com o curso de pedagogia sem ter tido nenhuma informação como da educação sexual para as crianças. E isso é muito grave. E quando isso não ocorre, cabe a quem dar essa formação? Cabe ao poder público, cabe à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação tem previsto, neste ano, algumas formações voltadas para essa área do abuso sexual, principalmente de identificar pessoas, crianças que possam estar passando por esse tipo de situação. É através da formação que a gente consegue superar essa deficiência que a universidade não está dando quando forma profissionais para atuar nas escolas. Eu quero aqui, para finalizar, dizer que a Secretaria de Educação está aberta a sugestões, a parcerias como esta que a doutora Leda acabou de falar. A gente precisa de pessoas como essas para poder levar informações para a escola. Então, a gente está aqui para dizer que a Secretaria de Educação está aberta a qualquer técnico ou qualquer pessoa que possa estar nos ajudando nesse programa. E ela vai, com certeza, até o final do ano, fazer novas formações para que os professores tenham condições de elevar esse número de problemas e diminuir esse índice, porque esses índices que a gente acabou de falar realmente são alarmantes e a gente precisa fazer alguma coisa. Quero agradecer a todos e boa noite. E o secretário cumpriu rigorosamente o horário. Ficou esperando só a campainha. Os nossos agradecimentos então ao secretário de Educação, José Toste Borges, e parabenizá-lo pelo serviço, pelo trabalho que vem executando na continuidade do trabalho que a Ana Paula Rossi vinha executando como secretária. O senhor assumiu e tenho certeza que vai certamente concluir essa etapa com maestria. Parabéns pelos trabalhos. Nós queremos convidar a secretária adjunta da Assistência Social, a Deise Ventura, que nessa ocasião representa a secretária Elza Natal, a Elzinha. Ela vem aqui para também deixar a sua contribuição para esse debate, para essa audiência pública. A senhora dispõe de dez minutos. Também vou ser fiel ao meu horário, acho que até mais. Pessoal, uma boa noite a todos. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus por esta oportunidade, por nós estarmos aqui reunidos, debatendo um assunto de suma importância, não somente para a nossa cidade de Osasco, como também para todo o nosso país. Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, para não tomar muito tempo, em nome do vereador Rogério Santos, cumprimentar todos aqui que estão presentes, e cumprimentando também o inspetor Vaz, que tem uma grande contribuição, uma importância, um grande papel também, o nosso secretário Vido, secretário de Saúde, e o nosso secretário José Toste, da Educação. Em nome do Gilson Biondo, quero cumprimentar a todos os conselheiros tutelares, que são os nossos grandes parceiros aí no dia a dia, como diz aqui o Gilson, 24 horas por dia. Aliás, 24 horas, Natal, Ano Novo, eu sempre falo, feriado, não importa se está chovendo, se está frio, se está calor, ali estão, juntamente, em parceria com a nossa Secretaria da Assistência Social, Toste, também com vocês, na Secretaria da Educação, em tantos outros órgãos públicos da nossa cidade. Quero aqui, rapidamente, dizer que a Secretaria de Assistência Social, hoje, ela atende aproximadamente 75 crianças em cinco casas de acolhimento que temos. Quando a família, que nós imaginamos que é a família onde tem que dar a proteção, o cuidado, o carinho, o respeito, infelizmente, aquelas que não dão, aquelas que, cada vez mais, infelizmente, a gente vê os números que estão aumentando a questão da família, é onde a Secretaria da Assistência Social entra com o seu papel e a sua grande responsabilidade, sabendo e tendo consciência que ainda precisa ser feito muito mais. Isso é fato. Então, eu quero dizer que nessas cinco casas de acolhimento que nós temos na cidade de Osasco, nós atendemos aproximadamente 75 crianças, e cada casa comporta a quantidade de 15 crianças. quero também aproveitar a oportunidade e agradecer que nós temos aqui nessa plenária convidados funcionários da Secretaria da Assistência Social que nos acompanham nesse trabalho e também tem um papel muito importante nessa questão da criança e do adolescente da nossa cidade de Osasco. Também quero dizer que temos os CRAS, que são nove CRAS que atendem na ponta de cada território, atendem com a intenção da prevenção, e que infelizmente quando passa disso nós temos os dois CRAS Zona Norte e Zona Sul que atendem os casos especializados. Assim como a doutora Leia aqui falou muito bem, nós estamos sempre à disposição para melhor, porque como disse o Gilson Biondo, nós não estamos fazendo para nós, nós estamos fazendo pelas crianças e pelos nossos adolescentes. O vereador Josias, que muito participa das reuniões do Consegue, o qual eu faço parte como vice-presidente, por incrível que pareça, vereador. Hoje, nós também temos casos quando terminam as nossas reuniões de adolescentes, quando nós vamos fazer as nossas reuniões do Consegue, que normalmente se trata de segurança, de tapa-buraco, de iluminação, tantas outras questões, nós recebemos adolescentes no final da nossa reunião que vêm nos relatar casos de denúncia de abuso dentro da sua própria casa ou até mesmo de colegas da escola que naquele momento não tenham tido a coragem que elas tiveram. Então, é frustrante e preocupante quando hoje nós vamos até uma reunião do Conselho de Segurança Pública, que nós temos vários também na cidade de Osasco, e ouvir adolescentes, elas terem coragem de vir relatar para nós um assunto que não é fácil para elas. E ali, se a reunião tinha que terminar às 22, termina lá para meia-noite. E a gente se depara com essa situação isso muito nos incomoda, porque isso quer dizer que os números infelizmente têm aumentado cada vez mais na questão da criança e do adolescente do abuso, seja sexual, seja ele moral, seja ele qual for, o abuso, é frustrante quando vemos que cada vez mais ele tem crescido no nosso país, na nossa cidade. O Gilson falou aqui, aproximadamente, há 45 anos do caso da jovem e a gente todos os dias se depara e vê ainda casos acontecendo como este e até que chegam para nós. E os que não chegam? Os que não chegam ficam ali e muitos casos são omissos, a gente sabe as questões que cada um tem e ainda a melhor forma de proteger também as nossas crianças é a denúncia. Também quero cumprimentar aqui o nosso presidente do CMDC, que eu também faço parte, juntamente com o Marcos Miguel, Marcos, a gente está na luta à frente ali do CMDC-A, agradeço aqui a sua presença. Do mais, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar falando aqui um pouco da nossa Secretaria da Assistência Social e nos colocamos à inteira disposição desta casa e também parabenizar vocês pelo fórum que foi realizado em março, o qual eu participei com uma grande iniciativa e dessa audiência pública que nós estamos fazendo e que também o grande evento que acontecerá dia 18 de maio, que não fique somente no dia 18 de maio, como já falaram aqui, que ela seja constante, seja nós como poder público, seja nós como seres humanos, acima de tudo como seres humanos que somos e como mães, como avós, como pais que somos, que nós possamos proteger e se colocar no lugar do outro para que a gente possa realmente buscar a ajuda devida a cada um. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e uma boa noite a todos. Obrigada. Os nossos agradecimentos então à Deis Ventura, secretária adjunta da Assistência Social. Nós queremos convidar agora, aliás, antes de convidar, quero anunciar aqui a presença, estou vendo lá no fundo, o nobre vereador de Paula. Queria pedir para todos acolherem. Está lá atrás, vereador. Dá um tchauzinho, vereador. Está lá. A vossa contribuição aqui nessa casa tem sido muito grande, obrigado pela sua presença, pelo seu prestígio também nessa audiência. Se quiser ocupar aqui à frente, a casa é do senhor. Quero convidar o doutor Nivaldo Lopes, do Núcleo Acolher, da Secretaria de Saúde, que é pediatra na rede municipal há 34 anos e há 24 anos coordena o Núcleo Acolher da Secretaria de Saúde com o atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência sexual e seus familiares. Doutor, o senhor dispõe de 10 minutos. A primeira coisa, só a correção, o Núcleo tem 13 anos. Eu sou funcionário da prefeitura há 24 anos. Isso. Corrigido. Eu vou tentar falar em 10 minutos, quem me conhece, é legal que eu conheço bastante gente aqui, muita gente me conhece, e eu gosto de falar bastante, mas eu não quero ver essa campainha que é assustadora, essa coisa aqui atrás é terrível. Quando eu recebi o primeiro convite para participar daquela reunião, a primeira informação que veio que me agradou é que essa frente parlamentar não é de dois ou três, que todos os vereadores assinaram. Aí eu entendo isso como uma motivação, alguma coisa a mais para a política pública e é o que a gente está, pelo menos aqui hoje, para batalhar. eu vou tentar juntar os quatro itens colocados, porque, na verdade, eu trabalho com isso, o meu serviço trabalha com isso. Então, quando o Gil falou sobre o 18 de maio, sobre a Araceli, quando o comentário, eu falei, já não preciso falar sobre isso, porque é uma coisa que não dá para deixar passar, e já na outra conversa eu falei, quer dizer, se essa criança foi abusada, estuprada, queimada, esquartejada, escondida numa geladeira e foi feita um absurdo, alguém falhou na proteção dessa criança também. Porque a gente fala desses jovens e classe média alta que nunca foram condenados, mas a gente sabe que alguém falhou. Se foi a mãe, se foi a escola que liberou essa criança antes do horário, por solicitação da mãe, sem nenhum adulto acompanhando. Então, essa história faz a gente pensar, e aí eu falo que quando a gente pensa e na proteção, no que é citado aí, quer dizer, a proteção vem dessa família, a proteção vem de quem trabalha com isso, essa proteção vem do conselho tutelar. Então, quando a gente fala já no primeiro item denúncia, aí a gente já pensa diferente, quer dizer, a denúncia, quando o professor falou da escola, e os casos são na escola, porque todo filho, todo neto, quem tem, sabe que passa muito mais tempo às vezes dentro da escola com o professor do que com a própria família. E isso, o acolher, e aqui tem outras pessoas da saúde, que eu faço parte de um núcleo de prevenção à violência dentro da saúde, e sabe quanto a gente está batalhando para que profissionais da saúde denunciem, para que profissionais de saúde tenham um olhar para essas situações de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência, um olhar de que alguém não se omita, que alguém não pensa aquilo não é comigo, sabe? Não. eu tenho que pensar nisso, eu tenho que denunciar. E a gente, isso, o 18 de maio veio por causa disso, por causa dessa denúncia, ninguém aqui citou, e eu acho que a gente tem que citar, que faz parte do cartaz, o DISC-100, essa possibilidade dessa denúncia anônima, porque a gente sabe a preocupação dos profissionais quando trabalham em alguns locais de denunciar e ter a preocupação, porque tem retaliação, sim, sabe? Conselheiro tutelar tem retaliação e o profissional também. Quando a gente fala de família, e aí eu já falo como profissional que atende família, a gente aprendeu no serviço que a gente não atende essa vítima, essa criança, adolescente, a gente atende a família, a gente tem que trazer essa família para o atendimento, para o serviço, para ensiná-la a proteger, ensinar a se cuidar, a gente sempre eu gosto de citar situações, a gente tem um caso de uma menina que foi um dos primeiros casos que a gente atendeu, ela foi abusada pelo padrasto, e quando ela chegou até a gente, ela estava grávida, e aí essa família foi acolhida e ela contou em atendimento que quem abusou foi o padrasto, mas a mãe sempre imaginou que fosse um colega, um amigo de escola, porque ela não teve coragem, mas no atendimento ela teve. Nós fizemos esse trabalho, infelizmente, e aí depois é o último item, as políticas públicas que não cooperam para que essas famílias possam vir semanalmente e atendimento nos serviços, essa família abandonou o atendimento. Agora, depois de 13 anos de serviço, nós chamamos uma criança, o Conselho Tutelar encaminhou uma criança, e na hora que nós vimos o nome da mãe, que é um nome diferente, com aqueles com muito Y, muito L, muito... Então, chamou a atenção, e eu falei assim, mas essa, sim, essa menina, essa criança que nós atendemos na barriga da mãe, ela abusada e vítima do padrasto, grávida do padrasto, ela não teve tempo com a gente de aprender a se proteger, como ela não soube, como ela não teve, como ela não confiava na mãe para contar, da mesma forma, essa violência que é cíclica, ela não soube proteger essa criança, esse filho, e hoje ela vem trazer o filho como paciente, hoje ela não passa para a gente como a vítima, ela passa como uma mãe que faz um grupo de mães, um grupo de proteção, que ela não teve oportunidade de ser cuidada. Então, quando eu falo nessa política pública, a gente pensa assim, porque, se eu falei em denunciar e tem que chegar, por lei, pelo ECA, ao Conselho Tutelar, tem que ter uma política pública que tenha um Conselho Tutelar com um número básico suficiente. Quando a gente acha que a gente tem que proteger, então, que vai ter que ter uma ação, que vai ter que ter uma delegacia adequada e não que chega lá e está sucateada e que depois, quando chega para a gente, o caso fala assim, olha, eu fiquei duas horas e meia junto com o Conselho Tutelar dentro da delegacia e não se falou em prioridade dessa criança ser atendida antes, porque ela depois teria que ir ao Pérola Baiton, ela teria que passar por outros procedimentos. e o comentário perante esta mãe quando o Conselho Tutelar estava afastado. Ela falou assim, mas nós vamos demorar tanto? E aí, escrivão, alguém da delegacia, falou para ela assim, mas você está perdendo tempo aqui, isso não vai levar nada, vai embora. Então, alguma política pública que faça com esse sistema de proteção, com esse sistema de denúncia, com esse sistema judiciário, que esse sistema de atendimento, sabe? Alguma coisa é feita. Por isso, eu me senti tranquilo em vir hoje aqui, porque, junto com a educação, com o CMDCA, com a SAS, nós todo ano nunca deixamos passar em branco o 18 de maio, que pelo menos fosse um mês de sensibilização, que fosse um trabalho que a gente fez nos abrigos, que a gente fez nas escolas, que a gente fez na diretoria de ensino, com os adolescentes, então me senti muito tranquilo e vir, e gostei da ideia de que colocaram no que a gente fala aí, denúncia em proteção em família, política pública. Aí eu passo como cidadão, não sou de Osasco, mas em tanto tempo daqui, quase um terço da minha vida, eu falo que política pública vai ser feita ou vai ser disparada a partir do que nós estamos fazendo hoje. e a campainha não tocou. Nós agradecemos ao doutor Nivaldo Lopes, que inclusive na reunião deu uma grande contribuição, as pessoas presentes sabem o quanto que ele contribuiu naquela reunião com ideias para que essa audiência pudesse acontecer. E, de fato, doutor, a questão das políticas públicas, a proposta era essa mesmo. Os vereadores, nós que estamos hoje nessa função, mais do que propor, às vezes, uma lei ou alguma ação propriamente, sem a experiência de peritos na área, na questão própria do assunto que está sendo abordado, a ideia era nós escutarmos consultarmos os senhores e cada uma dessas entidades, para que, a partir disso, naquilo que depender dessa Casa Legislativa, a gente possa dar continuidade com a elaboração de políticas públicas, não só do Legislativo, mas também cobrando do Executivo, organizando de modo que crie uma unidade dentro do município entre o Legislativo, o Executivo e também as diversas realidades do terceiro setor e instituições que estão aí na sociedade. Porque só assim que a gente acredita que é possível realmente dar uma resposta mais objetiva, mais concreta para essa realidade. Obrigado, doutor. Nessa última participação, antes de abrirmos para outras entidades e também a participação dos vereadores, nós queremos primeiro cumprimentar aqui o secretário de Saúde, José Carlos Vido, que hoje tivemos uma conversa boa por telefone, depois de uma informação que o Juvencio, o Conselheiro Tutelar, nos passou de reuniões que estão acontecendo entre o Conselho Tutelar e a Secretaria de Saúde, com alguns desdobramentos importantes, já de ações concretas que começam, além daquelas que aqui já foram expostas, a se efetivarem aqui no município. Dentre elas, uma portaria interna da Secretaria de Saúde, desde 2018, que publica os protocolos assistenciais e o Manual de Orientação Profissional para Prevenção e Enfrentamento à Violência contra a Mulher, contra a Criança e Adolescente e contra a Pessoa Idosa na Atenção Básica de Saúde do município de Osasco. Mas, para isso, o secretário convidou aqui a Rosana Terrabuio Marques, que é técnica em agravos relacionados à violência na atenção básica, que fará para nós uma exposição. vai usar aqui o Data Show? Eu acho que não precisa, gente. Eu acho que eu consigo falar sem o Data Show, porque eu não quero tomar o tempo. Então, está bem. Bom, é uma honra estar aqui para trazer a boa notícia. eu sou técnica em agravos de violência, eu tenho uma experiência em segurança pública, eu trabalhei no IML de Osasco, fui responsável pela cadeia de custódia de DNA, onde a gente fazia a coleta de provas do possível estuprador e da criança a partir de 14 anos e dos meninos. E passei um tempo no 10º DP de Osasco, junto com o Dr. Léo Francisco e com o Dr. Paulo Sérgio Maluf, tocando os encartos policiais. Então, eu realmente tenho uma experiência nessa área e sempre me sensibilizou muito, e foi a fala da Dra. Léia, por que a gente ainda não consegue atender essa vítima? Eu acredito também, gosto de estudar esse assunto, porque ainda a nossa sociedade é uma sociedade machista com resquícios patriarcais. A vítima, ela vai numa delegacia, ela vai no serviço de saúde e várias vezes ela tem que repetir a história, como se ela tivesse que provar para a gente que ela está falando a verdade. Não vou entrar na área técnica. Quero dar uma outra devolução para a Dra. Léia, que o ano passado o meu secretário estava me falando e não estava aqui, eu estava na delegacia. Por que nós não atendemos as nossas crianças, as nossas mulheres no Pérola Baito? Porque nós precisamos fazer o sexológico. E isso é feito pelo Estado. Então, nós não temos isso no nosso município. A parte boa é que nós temos o núcleo de violência da promoção de saúde, que o doutor Ivaldo faz parte. Gente, e falar de SUS, eu não quero perder tempo, mas falar de SUS, SUS é feito por pessoas e para pessoas. Então, nós não fizemos esse trabalho DAB sozinha, nós fazemos parte desse núcleo, onde nós reunimos o pessoal do DAOE, que é o Departamento de Emergência e Urgência da Secretaria, o pessoal da Maternidade Amadora Guiar, o pessoal do Hospital Central. Então, Juliana Locambo, que está ali presente, minha parceira DAB, ela faz a saúde do idoso. E quando nós falamos do núcleo, nós não falamos só de criança e adolescente. Nós pensamos em todos. A violência contra o idoso, a violência contra a mulher, e a violência contra a criança e o adolescente. porque nós não temos como só vou atender criança e adolescente, não. A violência é um problema de saúde pública, pelas consequências que ela traz na vida dessas pessoas. Isso onera o nosso sistema. O Zasco faz um subatendimento, nossos casos são subnotificados, porque nós temos uma outra notificação que todo profissional de saúde, por lei, tem que fazer ao Ministério, e por medo, e por falta de conhecimento, acaba não se fazendo. Então, nós não temos dados. Conselheiros tutelares, eu recebi de Márcia Santilloni, nossa técnica grave da vigilância epidemiológica, que em 2017, crianças de 0 a 9 anos, nós só tivemos 66 casos de abuso sexual. Isso é mentira. Eu vim da segurança pública, e a gente sabe que é muito maior esse número, e adolescentes, 45 casos. A gente sabe que na saúde, não. Mas eu não estou aqui para contar os problemas, eu vim contar as coisas boas. A portaria 57 de 2017, nós retomamos esse núcleo de violência, porque esse núcleo vem de 2011, e por algumas questões esse núcleo acabou parando os trabalhos, voltamos em 2017. Reunimos todas essas pessoas, que é a maternidade, que é o hospital central, que é o pessoal do DAUE, e nós temos essa representação, o doutor Nivaldo, o núcleo Acolher, o comitê de morte materna, o doutor Amônica. Então, nós temos, se eu esquecer de alguém, dá tchau para mim, porque deslembrar todo mundo realmente fica difícil. Então, reunimos e dissemos, é um problema de saúde pública, é um problema nosso, somos profissionais de saúde. Estou na rede desde 2004, sou funcionária efetiva dessa casa, da nossa casa, que é a saúde. Então, é assim, é um problema nosso, o que nós vamos fazer? Maternidade, o que você pode fazer para mim? Não, eu, na pessoa de Solange Conejo, doutor Egídio autorizou, precisamos referenciar um órgão, foi aceito. Nós temos todos os profissionais e nós temos todos os critérios para que ela seja referenciada no Quines, que é aquele órgão que a gente consegue, inclusive, receber verba para que a gente atenda. Precisamos do Coquetel, gente, mulher vítima de violência sexual, a prerrogativa dela, da denúncia é dela, mas ela precisa ir no... no nosso serviço de saúde, porque se ela sofrer essa violência, a gente tem que fazer a profilaxia das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, nós precisamos fazer contracepção de emergência e saber se ela está grávida do companheiro para providências. E o que eu queria dizer, conseguimos com o doutor André Sacco Jr., na pessoa da Regina Célia, que o representa no núcleo, que nós atendemos hoje os homens e os meninos vítimas de violência sexual. gente, só encaminharemos a partir de agora, o protocolo foi do dia 6 do 4, portaria 10 de 2018, a gente só vai encaminhar para o Pérola para o exame sexológico, muitos dos nossos pacientes vão voltar, nossos munícipes voltarão para nós. Então, essa é a devolutiva. Só que tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, não podemos chegar lá e criticar o profissional da saúde. Por quê? Porque o nosso projeto é de capacitação, o núcleo está para isso. Não se aprende a tratar a violência na saúde, porque é muito novo na saúde esse assunto. Na verdade, ele é muito antigo lá no serviço social. O profissional da saúde não sabe de protocolo. Se nós, que estamos lá, que temos essa capacidade de capacitar os nossos profissionais. Então, o protocolo, a portaria já saiu, o protocolo está pronto, e nós estamos indo a campo para capacitar os nossos profissionais, para ter o acolhimento. Na reunião de ontem, conversando com os meninos do Conselho Tutelar, eu disponibilizei o meu telefone pessoal, o telefone da secretaria. Saúde mental. Não se trata violência sem saúde mental, é ponto. Só que, gente, é obrigação nossa. E a gente assume esse compromisso. Eu sempre falo que trabalhar com violência é complexo, é dolorido. a gente tem um núcleo, somos profissionais muito sensíveis à causa, o doutor Nivaldo está há 13 anos, um trabalho praticamente solitário nesse município, porque ele é um trabalho que ele faz sozinho, é ele que vem. Não, nós mobilizamos todos os profissionais, todos os diretores, nós não tivemos problemas e nós vamos fazer. Então, eu queria dizer, eu acho que vou usar menos de 10 minutos, que nós estamos à disposição, 24 horas, Rosana, Márcia, Juliana, preciso levar essa criança para um atendimento psicológico, é preciso que trate, a gente consegue articular com essas pessoas. Essa é a proposta do nosso núcleo. Então, a gente veio trazer boa notícia para vocês. Estamos caminhando, precisamos de vocês. Ninguém faz violência sozinho, ninguém, nem um órgão. Nós precisamos de todos. a parceria com o Serviço Social, com o pessoal da Secretaria, fortíssimo, com os conselhos tutelares. E é essa a nossa proposta, realmente, de deixar um bom trabalho. Eu falo que trabalhar com violência é uma causa pessoal, sim. Eu tenho os meus motivos, e por querer mesmo garantir o direito das pessoas e deixar um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos. Sei que a gente não vai acabar com a violência, não vai, mas eu acho que garantir, para que essa pessoa possa ter uma vida melhor, é garantir os direitos e garantir os direitos humanos. Então, é esse o meu recado. Obrigada. Obrigada, Casa, pela oportunidade. Obrigada, secretário. Obrigada, minha diretora, que está chegando agora. Eu preciso falar, porque, gente, eu estou 15 anos na prefeitura, e a gente tenta... É o que eu falo, que a violência é minha causa, eu venho da segurança pública. E, de verdade, não é todo mundo que acredita nesse trabalho que é importante. Então, a gente, quando não tem um secretário que acredita, não tem um diretor que acredita, doutora Rina que saiu, que está em outro setor hoje, acreditou nesse trabalho. Então, a gente realmente precisa que vocês acreditem na gente, nos técnicos, senão a gente também não consegue fazer. Obrigada, gente. Boa noite. Foi um prazer, viu? Obrigada. Obrigada. Somos nós que agradecemos, Rosana, a contribuição que vocês têm dado para o município no avanço desse tipo de ação e de política. Eu queria informar a todos os munícipes que essa portaria, bem como as orientações aos profissionais da atenção básica de saúde para o enfrentamento, violência e promoção da saúde, saiu no IOMO de 6 de abril. Então, quem quiser detalhes, pode, dia 6 de abril de 2018, tem essa publicação a partir da página 36 até 70, 71, tem ali o manual completo, que agora, segundo a orientação do secretário, entra em um processo de implementação, e agora, depois dessa implementação, aliás, a partir de agora já começa esse atendimento, essa organização, e a gente espera que isso possa realmente se concretizar de modo que o nosso município seja respeitado também por essa ação. Já é uma das respostas, claro que há muita coisa para ser feita. Aqui nós, enquanto vereadores, estamos sendo, e ouvindo atentamente, inclusive a cobrança de alguns de vocês que aqui se manifestaram, e eu acho que esse é um espaço para isso mesmo, para manifestar o que cada um entende, quais são as sugestões, as teses, porque alguns assuntos aqui se colocam em forma de teses, não significam necessariamente que todos devem concordar com a mesma tese, mas é exatamente esse o lugar do debate, e por isso a gente ouve atentamente, e quem sabe a gente consiga, em um tempo breve, dar resposta a tudo isso. Nós passamos, então, agora a essa segunda etapa, e que nós gostaríamos de abrir aqui o espaço para as entidades que aqui à frente estão representadas, e que ainda não se fizeram representadas, se quiser dispor de um tempo de dois minutos, eu sei que aqui do CMDCA o presidente vai fazer uma fala, eu gostaria de perguntar quem daqui desse grupo está, se inscreve, só para a gente poder organizar o tempo. Tem mais alguém? Não, né? Então, eu gostaria de pedir ao Marcos Miguel, o presidente do CMDCA, e daí, como é só o senhor, o senhor pode usar aqui mesmo, porque se fossem vários a gente poderia usar ali, o senhor pode dispor aqui desses dois minutos enquanto ele vai tomando o lugar. Foram distribuídas essas fichas para as questões, entregues aí para vocês, se alguém quiser encaminhar essas questões para cá, por favor, entregue aos assessores, estão em pé ali, eles farão chegar para nós, e na última etapa a mesa responderá essas questões. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, no nome do presidente a todos, e aqui estão representados. Gostaria de informar que o CMDCA, como disse o doutor Nivaldo, todos os anos realiza a sensibilização com relação ao 18 de maio. Por esse motivo, tão logo nós iniciamos nessa gestão, nós já agimos no sentido de acontecer, que foi bastante em cima da hora, mas vamos realizar agora no dia 17, que será na quinta-feira, o lançamento da campanha para o 18 de maio. No mês de abril, nós fizemos uma reunião lá no CMDCA, nós tivemos cerca de 40 pessoas, agentes, inclusive o vereador Josias esteve lá, participando, e outros atores que aqui estão, o secretário da Saúde, de Vido, também esteve lá na reunião do CMDCA, que foi justamente para mobilizar para que o poder público também seja sensibilizado com relação a essas ações, que é o lançamento de uma campanha que não deve terminar tão somente no dia 17, no dia 18. Lançamento de 17 às 19 horas, aqui na sala Osasco, e no dia 18, nós vamos ver várias ações na cidade, com tendas no centro, na zona sul e na zona norte, para dissimular, para divulgar esse trabalho com esse material que está disposto aí, outros que nós vamos disponibilizar também. Estamos colocando faixas na cidade, vamos colocar mensagens no cinema, vamos colocar nos ônibus, então nós estamos fazendo uma sensibilização, porque o lançamento da campanha não significa que vá encerrar agora, e temos outras ações que vão continuar com essa tônica também. Muito obrigado. Nós quem agradecemos. Também se inscreveu aqui o subcomendante da GCM, o Júlio Vaz, por gentileza. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, e, como a gente está todo preocupado com o tempo e com a campanha, também quero fazer o mais rápido possível. No entanto, é o seguinte, a questão da segurança pública, como bem disse a Rosana, é a ponta da lança de todos esses problemas que nós estamos verificando aqui, todas essas questões. A Guarda Civil é um órgão preventivo comunitário, trabalhamos com a filosofia de polícia comunitária, ou seja, nossa prioridade é trabalhar a prevenção, e a prevenção primária, que é aquela, olha, está tendo algo aqui, eu coloco uma viatura para que a gente possa combater, evitar. Infelizmente, o crime de violência contra a mulher, e principalmente contra a criança, é um crime difícil de nós prevenirmos, e nos frustra muito isso. Para tanto, o que nós procuramos fazer? Orientar, orientar e orientar cada vez mais os nossos profissionais, capacitá-los em todos esses sentidos, para que ele possa trabalhar em conjunto com todas as redes protetivas, para que a gente possa desenvolver um trabalho de compreensão, humanização, de solidarização, e, principalmente, de empatia, porque não dá, apesar da casca, que todo mundo vê, a gente fardado, normalmente e tal, existe uma pessoa dentro de cada um da nossa corporação. E é isso que nós procuramos não deixar que os nossos homens e mulheres da nossa corporação percam a sua capacidade de se indignar e de se sensibilizar com esse tipo de crime, que é um crime muito covarde, porque é praticado por aqueles que deveriam proteger. Então, essa questão que eu queria passar para vocês, dizendo que a guarda também faz parte dessa rede, e eu digo que melhor que rede seria uma malha, porque rede, muitas vezes, a gente pode deixar escapar alguma coisa. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Nós agradecemos então ao subcomandante o inspetor Vaz pela contribuição. Temos uma última inscrição aqui, a Solange Morena do SEDECA, que também fará uso da palavra por dois minutos. Boa noite a todos. eu venho falar a visão, na verdade, a vivência da criança que sofre o abuso. Quais os impactos que ela sofre e como ela se sente. Aos dez anos, eu fui sequestrada e sofri abuso. a partir daí, eu me sentia culpada. Não relatei aos meus pais. E eu gostaria de falar que a casa tem que ser o lugar de acolhimento para essa criança que sofre o abuso. Os pais têm que orientar os filhos desde pequenos, durante o banho, a higiene, e ensinar que ninguém deve tocá-los. Não só deixar para a sociedade civil, a escola, outras redes. Tem que começar em casa. As consequências são desde agressividade, vergonha, sente culpa, vários transtornos psicológicos entre ansiedade, depressão, isolamento, brincadeiras sexualizadas. O ambiente tem que ser acolhedor, o diálogo entre os pais e os filhos tem que ser aberto, tem que explicar sobre o sexo. Desde pequenos, sem receio, tirar esse tabu. A criança terá mais dificuldades se ela não sentir esse acolhimento. É isso aí. Obrigada. Nós agradecemos a Solange do SEDECA. Nós possivelmente teremos outra pessoa, mas antes disso, eu já gostaria de convidar aqui os nobres vereadores, estou tocando a campainha para mim agora, os nobres vereadores também para darem a sua contribuição. queria começar pela vereadora Lúcia da Saúde. Pode ser, Lúcia? Que dará a sua fala, ela disporá de três minutos. Esqueci meu óculos, tenho que pegar o óculos do vizinho. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Falar de abuso, eu fiquei até emocionada com ela falando. A gente acaba ficando e sentindo. É uma coisa que não tem nem como explicar. Mas nós temos que lotar junto. E eu gostaria até de agradecer a presença do nobre secretário de Saúde. é muito importante a sua presença aqui, secretário, porque sem a saúde nós não temos nada. Fiquei muito feliz com a fala da Rosana, da doutora, do nosso doutor Nivaldo, do Conselho Tutelar, dizer que a Câmara Municipal está aqui unida para lutar e combater, porque é muito importante a gente esquecer daquelas bandeiras da religião, de falar que sou eu que estou fazendo. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar aqui com vocês que, umas semanas atrás, eu tentei ligar um Disque 100, doutora, fiquei a manhã toda e não consegui. Queria colocar isso para vocês, para o Estado. A mãe vai desistir. Ela não vai. Ela vai desistir, ou aquela pessoa que se sente ameaçada não vai continuar. Vou falar em relação do Conselho Tutelar, Gilson, parabenizar também. Mas, será que uma brinquedoteca é importante? Quem tem sangue na veia vai lutar, não vai impedir, vai tentar abrir sábado e domingo, falar com o secretário de saúde, falar com o prefeito, vamos unir com a Câmara Municipal, porque uma mãe que vai denunciar e está fechada, ela não vai voltar. Ela não vai voltar. Eu estive no Conselho Tutelar da Zona Norte, é muito trabalho, sim, mas é mais importante uma criança que tem que se alimentar quando ela é abusada e que não tem alimentação, lá no Conselho Tutelar, e é o próprio Paga Alimentação Secretário de Saúde. Eu vi lá, eu estive lá no Conselho, porque eu acompanhei uma criança lá dentro do Aliança, que a mãe veio fazer um relato e nós fomos no Conselho Tutelar, foi com o pai dessa criança. Chegando lá, a gente foi falar com a conselheira Denise, e ela foi puxar a ficha, essa criança já tinha sido abusada anos atrás. Como é que faz Secretário de Saúde? Conselheiro, a doutora que está aqui presente, para nos orientar, espera um pouquinho, será que nós não temos um acompanhamento? Como fazer? Nós precisamos, secretário, capacitar as nossas chefes de unidade e não expor as nossas crianças, porque muitas das vezes elas acabam até desistindo. Nas nossas delegacias também a mesma coisa, está aqui a doutora Marisa, o doutor que está aqui presente. É bem rápido, só para me concluir, presidente, eu gostaria de colocar aqui, eu estive numa delegacia com um amigo em relação a que ele foi fazer uma separação lá e a mulher agrediu ele, doutora Régia, e chegou uma criança com um policial que tinha sido abusada, a menininha ela ficava olhando para o chão e a delegada estava dando importância, sabe no quê? No caso da separação e aquela criança ficou ali, eu fiquei das quatro até as dez e ela pegou aquele caso para ela daquela separação e ela não deu bola para aquela criança e aquele PM ficou do lado daquela criança. Como nós podemos lutar? É nosso momento agora. Nós temos que lutar e ir pelo Estado, trazer essa delegacia para cá. Nós tivemos também no Gílio, os vereadores dessa casa, nós tivemos no Gílio. E nós estamos aqui, secretários, de braços abertos e para lutar, nós não temos bandeira, nós não temos que falar, essa causa é minha. Eu tive na escola agora há pouco tempo do Aliança. 1.800 alunos e dois inspetores. Cadê o nosso Estado? Hoje nós tivemos lá para falar com o secretário do Estado. A subsecretária Valesca nos atendeu hoje. Como é que nós vamos proteger as nossas crianças, doutora? Eu queria entender. 1.800 alunos para dois inspetores, dois agentes cuidar daquelas crianças. Senhor governador, nós estamos fazendo um apelo aqui em Osasco e é no mundo todo, nós temos que parar de brigar contra nós, contra os amigos, de querer chamar atenção para nós, as nossas crianças que estamos aqui na rua, que estão passando necessidades. E nós fizemos o fórum, nós estamos aqui presentes e eu estou dia e noite. Para mim, se não tem carro da Câmara, eu vou. Se não tem ninguém, eu vou sozinha, se o assessor está dormindo, eu vou também, porque quem me paga é o povo, é o povo que paga o meu salário. E essa Câmara está aqui aberta para todas as reclamações que nós estamos acolhendo, nós não somos aqui delegado, nem investigador, nós temos o Olívio que está aqui presente, tive uns dois anos atrás, dizer para vocês que eu trabalhei na frente da área da saúde, senhor secretário, e nós recebemos muita denúncia. e é o posto de saúde que tem que ser capacitado, fiquei muito feliz aqui com a Rosana trazendo essa novidade para nós. Parabéns à Secretaria de Saúde, parabéns para essa conquista de vocês, para essa renovação de verdade, porque é isso que nós esperamos. Muito obrigada a todos vocês. Eu queria pedir só a gentileza da doutora Régia, porque nós temos aqui a doutora Eliana Graen, acho que é assim que pronuncia, ela é diretora do pronto-socorro do Pérola Baiton, e a gente gostaria de oferecer dois minutos para ela poder dar uma contribuição aqui para nós. Tudo bem? Obrigado, doutora. Boa noite a todos. O que eu queria colocar para vocês é que como médica, que eu sou há 30 anos no Hospital Pérola Baito, quando entrei lá eu era residente. Hoje eu sou responsável pelo serviço do pronto-atendimento. E eu informo a vocês que a gente atende um caso por hora de mulher violentada no Pérola. Num plantão de 12 horas eu atendo uma paciente quase que por hora violentada. e informo também que o nosso hospital aqui, que já estou há 17 anos no Hospital e Maternidade Amador Aguiar, nós estamos perfeitamente capacitados em atender não só a criança, o adolescente, o homem, que também é violentado, e a mulher. Nós já estamos com o nosso núcleo de enfrentamento à violência, que é dividido em duas partes, que é o atendimento emergencial de pronto-socorro e estamos criando agora o ambulatório da violência contra a mulher. Então, o nosso pronto-socorro, nós temos por noite quatro médicos e no dia cinco médicos ginecologistas devidamente capacitados. Então, quando fala precisamos capacitar o médico de Osasco, o médico de Osasco já está devidamente capacitado. Nós já contamos com a nossa farmácia com o fornecimento devido da medicação. E o que tem que ser feito, que eu acho que nós já, lá nós já temos um fluxo perfeitamente ativo, é no tempo. Quando a paciente ela é violentada, nós corremos contra o tempo. Então, não adianta que tem que ir para cá, que tem que ir para ali, que tem que ir para lá. Então, tem que levar para o Amado Aguiar e ponto final. De lá é que vai ser feito os devidos encaminhamentos. Se é menor que vai para o núcleo, não sei de onde, se é menor de 18 anos, se é maior, mas levar para onde? Qual a referência? Hospital Amado Aguiar. Lá nós já estamos devidamente capacitados para todo e qualquer atendimento, seja criança, seja um bebê, que no Pérola nós atendemos bebê de um aninho, de meses. Então, seja bebê, seja um menino de cinco anos, uma menina de sete anos, uma de 17, um senhor, um homem e uma paciente idosa. Então, a informação que eu queria passar para vocês é essa. O Hospital e Maternidade Amado Aguiar encontra-se devidamente capacitado para fazer todo e qualquer, que não precisa mandar para a associação, não sei para onde, que manda para ali, que manda para ali, perde tempo. Quando ela chega lá, já passou de 72 horas, nós não temos como instituir o protocolo, que é importante, que são quatro. profilaxia contra a gestação, profilaxia contra a AIDS, profilaxia contra a hepatite e profilaxia contra a infecção genital, que temos 72 horas só, para poder instituir isso. Então, não mandar para lugar nenhum, mandar para onde? Para o Hospital Amado Aguiar. Era isso que eu queria informar. Muito obrigado, doutora. Queremos agora convidar a nobre vereadora, doutora Régia, para fazer uso da tribuna. A senhora dispõe de três minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite ao público. Esse assunto é bastante comum na minha vida, porque sou advogada de formação e militei muito tempo na área da infância e juventude. e sou professora de formação, fui secretária de educação, fui diretora do Recursos Humanos, onde tive o prazer de conhecer a Rosana, e juntos iniciamos esse trabalho de formação e humanização dos servidores. e fiquei ali ouvindo. Sei lá. Fiquei muito estranha, porque, de repente, parece que estou em um paraíso e que, nesta cidade, tudo funciona. O CREAS funciona, o CRAS funciona, os conselhos tutelares funcionam, o poder judiciário funciona, a delegacia funciona. Mentira, gente. Vamos cair na real. Temos dificuldade, muitas dificuldades. Temos dificuldades em todos esses setores que eu falei. E, principalmente, no maior setor, temos no setor da saúde, que temos dificuldade para todo atendimento. quem dirá sobre a violência sexual e das crianças que são abusadas? Violência contra a mulher. A gente chega no pronto-socorro com uma criança, e eu posso falar isso porque acompanhei várias enquanto estive na Secretaria da Educação, e o atendimento é horrível. E é desanimador da vontade de a gente virar as costas e ir embora com a criança e tudo. Porque, às vezes, não tem o medicamento, às vezes não tem o médico, às vezes não tem o atendimento, e as pessoas ficam naquele descaso. Como na delegacia também. Chega lá, o delegado mal quer olhar para a cara da gente e fica duvidando, sim. Duvidando da gente que levou, duvidando da criança. Duvidando. E fala, você não quis mesmo? Foi assim mesmo? Você não está mentindo mesmo? Como no Conselho Tutelar. Gilson, queria que todos os conselheiros fossem brilhantes e maravilhosos, como você diz. Mas ainda, infelizmente, nós temos conselheiros que estão lá no local errado, na hora errada, que não tem a menor condição de ser um conselheiro tutelar, que está ali porque é do salário, mas ele não quer assumir o compromisso que tem um conselheiro tutelar. como nós também temos profissionais no judiciário da mesma forma, que não estão aptos e não estão capacitados, e estão lá pelo salário e não querem fazer o seu trabalho. Então, é aquilo que alguém falou aqui que eu não me recordo quem. Temos que parar, botar a mão na massa, formar uma grande rede e todo mundo fazer a sua parte. Porque não adianta a gente vir aqui demonstrar um mundo maravilhoso de ossos. Nós não temos um mundo maravilhoso de ossos nesta área e não temos no Brasil todo. E tem estados aí que estão gritantes. Então, a gente tem que se unir sim, Lúcia. Unir e cada um fazer a sua parte. E nós aqui, como vereadores, temos que fiscalizar se o poder público, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, está cumprindo a sua parte no que lhe cabe da legislação e no que lhe cabe de atribuição social. Esse é o nosso papel. Muito obrigada. Os nossos agradecimentos à nobre vereadora doutora Regio. Obrigado. Queria convidar o vereador Daniel Matias para também fazer uso da tribuna. O senhor dispõe de três minutos. Vai querer usar aqui mesmo? Fica à vontade. Eu vou falar daqui para a gente poder economizar o tempo também. Primeiro, dizer da importância dessa discussão, da importância da pluralidade de todos os pensamentos, das diferenças aqui, até mesmo de ideias e de pontos de vista. E a gente espera que todos esses pontos possam nos levar a um ponto comum, que é, de fato, trabalhar e gerar as políticas públicas que possam garantir direitos, que possam levar cada um a cumprir os seus deveres no trabalho contra o abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Dizer que, desde que iniciamos os trabalhos aqui com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida, os nossos trabalhos quanto vereadores nesta Casa, nossa tarefa tem sido de entendimento, de buscar a compreensão de todos os serviços públicos, e nos saltou os olhos, lógico, essa questão do abuso, do cuidado. Procuramos, neste momento, também fazer uma boa interlocução com os conselhos, com o Conselho Tutelar, do qual eu me solidarizo a todas as empreitadas que a gente precisa para melhorar o atendimento e buscar soluções, e esse tem sido o nosso trabalho aqui também, de encaminhar, de fazer esse entendimento, desde a luta para que pudéssemos ter um espaço melhor, e isso está sendo atendido já de imediato, conseguimos sanar no Conselho Sul, para que a gente pudesse ter melhores instalações, na questão dos veículos também, fazendo essa interlocução com o governo para que os conselheiros pudessem ser atendidos nesta questão, para que os carros pudessem ter mais qualidade, tivemos hoje a informação de que as cadeiras para as crianças, para que possam ser usadas nesses carros, também já estão sendo disponibilizadas, e ainda essa semana deve chegar para os conselheiros, eu me coloco também à disposição para que possamos trabalhar na luta, para que os conselhos possam ser ampliados na nossa cidade, para que possamos ter pelo menos mais um conselho na Zona Norte, mais um conselho na Zona Sul, estamos empenhados e à disposição para que possamos encampar essa luta juntos, até hoje discutimos a possibilidade de que mais um carro pudesse ser cedido ao conselho, norte, frente à alta demanda que chega ao conselho norte, e estamos fazendo essa discussão para que a prefeitura possa encaminhar isso, hoje são três carros que estão sendo, que são disponibilizados, mas há um entendimento e mostramos lá essa questão para que eles pudessem verificar, e há um entendimento para que a gente possa conseguir ampliar esse atendimento e pelo menos ter mais um carro rolar na Sul. Só para concluir, na verdade, nós estamos preocupados também com os desdobramentos para que isso aqui não fique apenas em palavras, para que não fique apenas em audiência pública, para que não seja apenas uma exposição de uma camiseta ou de uma cartilha, todos os desdobramentos estão sendo discutidos e essa tem sido a nossa principal discussão aqui neste momento também, desde uma conversa com a Rosana, que já fizemos, convido, para que pudéssemos ampliar o serviço dentro do município, para que o acolhimento pudesse ser feito ainda de uma forma mais satisfatória dentro do nosso município, e eu acredito que é com esse diálogo, com esse entendimento de mãos dadas que nós vamos conseguir. Vereadora doutora Régio, eu também concordo com a senhora quando diz aqui que precisamos melhorar muito, e eu acho que esse aqui é um pensamento unânime aqui, e eu penso que é superando as nossas diferenças de mãos dadas de todas as entidades, de todos os conselhos, com o poder legislativo, o poder executivo, com os advogados da AOB, é assim que nós vamos prosseguir e ampliar as nossas discussões e buscar serviços que possam vir de encontro de fato aquilo que a população precisa. Então, eu me coloco aqui à disposição, e eu tenho certeza que os vereadores aqui estão à disposição para que nós possamos encampar juntos essa luta e para que possamos buscar todos os desdobramentos desnecessários e até se for possível ter que fazer audiência com o governador, de buscar os serviços que a gente precisa ampliar dentro do nosso município, que é de competência do Estado, para que a gente possa ter disponível na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador, novo vereador Daniel Matias, que secretaria também essa audiência pública. quero convidar agora o novo vereador Josias, que é o presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, da Juventude e da Mulher, para dispor também de três minutos. Boa noite a todos. Feliz de estar nessa audiência. Queria fazer uma saudação a todos que deixaram os seus afazeres para estar aqui hoje e discutir um tema importante, que muitas vezes é muito pesado para se discutir, é que não houve aqui depoimentos de algumas pessoas, algumas crianças que passaram por isso, senão a gente sairia mais pesado ainda. Eu fico imaginando esses profissionais que lidam todos os dias com essa situação, ou até mesmo nós, no nosso dia a dia, do lado da nossa casa, perto da nossa casa. Mas eu queria rapidamente a vocês que estão aqui falar um pouco da comissão da criança e do adolescente. eu fazia parte de várias comissões aqui na Câmara e eu resolvi, falei, olha, vou fazer parte de duas e essas duas eu vou encarar com muita responsabilidade e dedicação. Mas eu queria falar dessa comissão da criança que eu estou presidindo. Eu tenho, senhores, feito várias visitas, como a doutora falou aqui, tenho ido à Fundação Casa fazer palestras, acompanhar os casos que a gente tem na Fundação Casa, tenho ido no CMDCA, nos abrigos da nossa cidade que estão vinculados à Secretaria de Assistência. Estive recentemente na GCM conversando com os guardas que acompanham esses casos e que atendem, que muitas vezes ele tem que ter todo um cuidado para isso. Estive recentemente falando com os policiais, tanto civil como militar, principalmente do ProERD, que quando termina essa palestra do ProERD, professor, aí vem alguns casos que as crianças têm a oportunidade de falar e é uma preocupação. Dizer a vocês que a gente vai sim fazer a discussão permanente aqui na Câmara Municipal sobre esse tema, até para dar mais oportunidade. Tem outras pessoas que querem falar, tem outras entidades, tem representantes que muitas vezes hoje não estão tendo a oportunidade, mas que nós já vamos fazer uma próxima audiência e vamos dar oportunidade para esses profissionais ou alguém que quer dar um depoimento e falar de casos que ele entende que tem que ser visto de uma maneira. O doutor Alexandre aqui mandou uma mensagem, até por não ter mais tempo para falar, mas a gente tem que sim, a vereadora Regia e a Lúcia comentou, de ir nas delegacias, falar com esses delegados, fazer um trabalho para que eles entendam, já que a gente não tem uma delegacia especializada no nosso município, a gente tem que fazer isso. Acolho aqui, doutor, a sua sugestão e nós estamos preparando, junto com a comissão, uma visita a essas delegacias. Queria falar também que a comissão já se reuniu aqui, decidiu também, nós vamos fazer uma visita aos conselhos tutelares para ouvir os conselheiros, ver as dificuldades e ver de que maneira que essa casa pode ajudar. Eu não queria terminar essa minha fala sem falar de uma pessoa que eu acho de grande importância também, que não falou hoje aqui, mas que é o Claudino, uma pessoa que vem há muito tempo discutindo esse tema, já esteve conversando em São Paulo para que a gente realmente tenha um perito aqui na nossa cidade, já estivemos no Hospital Regional falando com o doutor Maurício, já estivemos agora no Hospital Antônio Digno, então, em nome do Claudino, que não falou hoje, eu queria uma salva de palmas para todos aqueles que, mesmo não usando o microfone, têm feito um belo trabalho em defesa da criança e do adolescente. Muito obrigado. Obrigado. Nós temos aqui uma situação porque houve uma citação em relação ao Conselho Tutelar da nobre vereadora e o conselheiro Sidmar Paul pediu uma réplica. A questão é a seguinte, que na audiência pública o modelo que foi adotado não permite esta réplica, porque com a réplica nós teríamos também uma tréplica e depois nós entraríamos em uma discussão e o nobre vereador Josias já explicou aqui a situação que é nós estamos criando, está sendo criada essa discussão permanente, essa não é a única audiência, o assunto não se esgota agora e ela não citou apenas o Conselho Tutelar, citou outros órgãos também. Dar um minuto a esse significa dar um minuto a cada um dos outros e não é esta a proposta da audiência. Eu pedi menos de um minuto para a réplica. Eu me senti ofendido a fala da nobre vereadora. não é uma audiência pública, se o Conselho Tutelar, que é parte essencial nesse instrumento, está sendo sem fato de falar. Desculpa, não é audiência pública, está sendo maquiado. A gente compreende, Sidimar, a sua indignação. Eu particularmente também, em algumas falas, eu também não concordei, me sinto indignado, mas nós temos os momentos oportunos para esses debates também. O doutor Alexandre também havia pedido um tempo e nós estamos aqui tentando cumprir com aquilo que havia sido pré-estabelecido. Aqui não é uma questão antidemocrática, a questão é de cumprir com a ordem. O que nós precisamos é, foi previamente acordado e nós estamos cumprindo com isso. Eu peço desculpas, fica já na próxima fala, na próxima audiência, convidado a estar presente, mas nós não podemos abrir essa sessão, senão a gente começa, nós queremos construir a coisa com ordem e acaba desordenando as coisas. Nós seguimos, então, com algumas questões nesses últimos minutos que temos, mesmo porque nós temos que respeitar essas perguntas que vieram previamente e vamos tentar respondê-las todas. Eu peço ao secretário que encaminhe, por gentileza, essa orientação. Eu já vou fazer uma aqui que é dirigida à doutora Leia. Doutora, o Carlos Camilo pergunta à representante da OB. Ele quer saber o porquê que em seu momento de fala citou sobre a religião e em qual dos fatores a qualquer religião prevaleça o abuso da criança e do adolescente. Ele diz assim, explique a associação à religião. Nós deixamos muitas vezes de dar a educação sexual adequada nas escolas em face desta ou daquela religião acharem que não é o momento adequado de se falar sobre abuso. Entretanto, antes de adotarmos para nós esta ou aquela religião somos seres humanos. Nascemos sexuados. Ou seja, já nascemos com a sexualidade. De modo que não se trata de adotar cartilhas e dizer que essas crianças teriam o incentivo à vida sexual, que muitas vezes é abordado em função da religiosidade de alguns pais que dizem que não querem que seus filhos tenham contato com esta base curricular. Entretanto, à medida que nós deixamos de falar sobre o assunto, ainda por menores que sejam, até foi dito aqui pela assistente social a respeito de se banhar, sobre a adoção de medidas de higiene feitas pelos pais ou pelos responsáveis, é necessário que a criança tenha conhecimento do seu corpo. E isso independe de religião ou de determinação de como proceder com isso. É uma coisa natural. Nós podemos falar naturalmente sobre sexualidade e não sobre atividade sexual. Isso realmente deve ser abordado no momento oportuno quando essas crianças estiverem entrando na fase da adolescência. Porque, por muitas vezes, elas vão aprender pelo estímulo errado ou pela falta de informação. Foi nesse sentido que eu coloquei. De modo que eu apresento isso logo no primeiro dia de aula para os meus alunos na faculdade. Nós tratamos de direito, não tratamos de opiniões religiosas. Foi nesse sentido. Está bem? Está bem? Pode. Um problema é a questão a respeito da deficiência que alguns profissionais da educação têm para tentar entender, às vezes, o comportamento da criança que é abusada. Se já existe alguma uma ação, alguma preparação para isso. Não. A Secretaria de Educação está preparando uma proposta para estar levando aos secretários envolvidos nesta ação para depois podermos colocar em prática. Então, no momento, está sendo estudada essa ação para depois ser preparada e levar às outras secretarias. a pergunta é onde estão sendo acompanhadas as crianças e adolescentes de Osasco vítimas de violência sexual, sendo que o primeiro atendimento é realizado na maternidade. Então, o fluxo no município já é estabelecido desde que a gente iniciou o atendimento, ele é através do acionamento imediato do Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar ele vai providenciar, ele vai acompanhar esse atendimento na maternidade, ele vai acompanhar o exame sexológico no Pérola Baiton e, imediatamente, ele faz o encaminhamento ao núcleo acolher dessas crianças e adolescentes e do CREAS. Então, existe uma parceria do atendimento dessas famílias entre a saúde e a SAS. Nós recebemos uma média, já falaram em números de casos, nós recebemos uma média de 10 a 12 casos mês. Então, a nossa média é de 120 a 150 casos ano. E, é claro, nós temos uma equipe pequena para essa quantidade, isso já foi discutido até com o secretário, umas situações e a ideia, e a gente fala que, como existem conselhos tutelares em cada região, que também existisse um núcleo acolher em cada região, para que isso facilitasse o grande problema que eu falo, na minha fala, e eu citei, que é essa continuidade desse acompanhamento das famílias. As famílias, infelizmente, num grande número, abandonam o tratamento, abandonam o acompanhamento, porque ele não tem período exato para acabar, quer dizer, a terapia que é feita é prolongada, e essa família não tem condição de vir até o serviço por um ou até dois anos. Então, por isso, é uma das situações em que o serviço fica deficitário por ele estar centralizado. Isso a gente já discutiu. E pensa, realmente, em alguma situação e melhorar. E pensa em sensibilizar ou capacitar profissionais que atendam lá na ponta, lá na UBS, na região. Agora, não é fácil, porque a violência sexual tem características, e aí eu vou tomar a palavra com a campainha, para dar exemplos. a gente tem situação de uma escola que encaminha uma criança porque apanhou da mãe porque ela faz cocô na calça. A criança reclama para a mãe, reclama para a professora. A professora chama o conselho tutelar. O conselho tutelar agiu porque essa criança está sofrendo violência física. Foi lá, falaram com a mãe, tudo, essa criança foi encaminhada para uma profissional de saúde mental na UBS, perto da casa dela. Passou mais ou menos um mês de atendimento, tudo, essa criança criou a coragem de falar para o tio que ela é abusada por um vizinho, por um adolescente vizinho. Aí ele falou, então vamos contar para a sua mãe. Ela falou, não, minha mãe me bate. Eu quero contar para a professora porque a professora me garantiu, a diretora, que minha mãe nunca mais ia me bater. Pois esse tio foi até a escola procurar essa diretora, confiança e tudo. Aí chamaram o conselho tutelar uma nova queixa, abuso sexual. Aí foi encaminhado, essa criança com o conselho tutelar, então foi encaminhada para o núcleo colher. Então, aí sim, nós vamos fazer atendimento dessa família toda. Entramos em contato com essa profissional de saúde mental da UBS que já atendia essa criança há um mês. E ela não tinha o conhecimento técnico ou sensibilidade de saber o que está nesse papel em outros, que alterações do intestino de criança, alterações urinárias, fazer xixi na cama, fazer cocô na calça, ficar cheirando as fezes. E eu estou vendo alguém que relatou com uma coragem extrema que foi abusada aqui, balançando a cabeça enquanto eu falo. Então, é isso. Quer dizer, a sensibilidade ou a coisa que se fala do serviço é bem isso. A profissional é uma psicóloga. Então, como que a gente vai exigir que outro profissional tenha sensibilidade? Ela não conseguiu entender. Ela cuidou daquela criança e da mãe pela violência física. você não pode bater no seu filho porque ele faz cocô na calça. Mas ela falou, por que ele faz cocô na calça? É isso. Vou responder a pergunta da Roseli. A pergunta é a seguinte, como combater o abuso à criança, pois o foco na maioria está sempre dentro da família? O que acontece? eu lembro de uma fala que diz o seguinte, por que não existe mais caça às bruxas? Se faça essa pergunta, lembra aqueles filmes antigos que caçavam as bruxas e queimavam em praça pública? Por que não se caça mais bruxas? Por que ninguém mais acredita em bruxas? E nós temos um problema muito sério. Por quê? Porque eu lembro que na década de 80 nós éramos educados, como foi a fala aqui da doutora, e nós tínhamos conhecimento de algumas coisas. Hoje nós temos uma estimativa de um milhão no ano, de 2015, que são os dados mais recentes. Um milhão e meio de casos de gonorreia e ninguém fala de gonorreia. Eu estava numa palestra numa escola e levantou a mão um adolescente de 16 anos e disse o que é gonorreia? Aí eu pergunto o que nós estamos fazendo? Ou seja, a informação traz libertação. E muitas pessoas vivem num cativeiro. Às vezes religioso, às vezes social, às vezes intelectual. Mas uma vez que a gente pegar, presta atenção, nós fazemos uma audiência pública para adultos. Nós falamos entre adultos, pensamos como adulto, nós precisamos pensar como criança. Se você quiser acabar com o abuso sexual, é conscientizar as crianças. É fazer com que elas entendam que o toque mal é ruim. e é por isso que quando eu vou fazer palestras, por exemplo, para as crianças, eu canto musiquinha e me sinto ridículo depois. Mas quando essas crianças me agarram depois e saem cantando a musiquinha, é sensacional. Eu fico muito feliz porque elas entenderam que o toque mal é uma coisa que machuca o coração. Quando ela sente que isso entristece, então ela vai criar coragem a partir daquilo que ela entendeu a dizer para a mamãe, para o papai, para a professora, para quem ela confia. Então, combater o abuso sexual à criança é levar a informação. Nós precisamos fazer a informação chegar. Uma sugestão da minha parte, para de tocar um negócio, já tocou um monte de vezes para mim. Para concluir, veja só, o nosso secretário, Toski, conversamos muito com a nossa vereadora, o que nós precisávamos fazer? Pegar essas crianças, fazer um investimento. Eu lembro que na minha infância tinha o AA, Amigos da Escola, isso é antigo, entreguei a minha idade agora, e que foi sensacional de voluntários que chegaram até a escola para fazer isso. Mas imagina se nós conseguíssemos levar isso a 142 escolas, mais 52 do Estado, e nós recheássemos essas crianças, não só de informação, porque a informação elas têm, mas do conhecimento, e o conhecimento é tudo. Se essas crianças tiverem conhecimento do que é o abuso, então nós conseguiremos evitar muito. Espero ter respondido. Tem mais uma aqui? A Matilde, ela diz o seguinte, a verba utilizada para a confecção dos panfletos, das camisetas, poderia ser direcionada para garantir para garantir aos conselhos tutelares, cadeiras para bebês, para os veículos, e manter a brinquedoteca e a manutenção dos veículos. Há algum impedimento legal? Ela pergunta. Poderíamos, no próximo ano, ter outra situação? Não há impedimento legal quanto a doação e a iniciativa para que a manutenção para que utensílios de uso comum possam ser entregues aos conselhos. Nós julgamos aqui pelas informações que estão contidas nos panfletos, aqui apresentado, na cartilha apresentada, na camiseta, que todas essas informações contribuem também nesse processo. Então, é também um investimento, cada um aqui, por exemplo, que estão possuindo nas camisetas, compraram a sua própria camiseta e todos os órgãos que precisam multiplicar essa informação precisam se utilizar de panfleto e de cartilha para poder fazer a informação chegar. Então, todas as ações são importantes, inclusive a cooperação mútua, no sentido de que alguém possa querer doar e nós, com certeza, podemos cooperar, com certeza, podemos ajudar, sim. Ok. Tem uma última questão aqui que o secretário de educação vai responder. Uma apanhada, ela discorre sobre uma situação que é real hoje. As crianças, elas têm acesso fácil à pornografia. Isso é uma realidade. Hoje, todas as crianças, quase todas, levam o celular para as escolas, têm acesso a qualquer site, através de músicas, que têm como pano de fundo a sexualidade. Ela pergunta como resolver isso. Eu entendo que, para poder minimizar essa situação, só a informação. É a informação do professor trabalhando a sexualidade na sala de aula, é a informação do professor e da diretora com os pais dessas crianças, mostrando o que é a sexualidade, porque toda criança é curiosa e você só combate isso acabando com a curiosidade dela. Então, eu só vejo uma alternativa. É informação, é informação todos os dias para essa criança. E, para isso, precisa de quê? Formar os profissionais, formar aqui, não só os professores, mas todos que atuam na unidade escolar. Enfim, eu entendo que essa situação só pode ser minimizada com informação, com palestras, com professores dotados de conhecimento para estar trabalhando com a criança dentro da sala de aula essa questão da sexualidade. Só assim, eu entendo que pode haver uma diminuição dessa curiosidade e dessa situação que hoje ocorre no Brasil. Muito obrigado, secretário. Antes de fazermos o fechamento, nós temos aqui um convite para o lançamento da campanha de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. É uma ação do Conselho Tutelar do município, junto com o CMDCA e a Prefeitura de Osasco. Vai acontecer na Sala Osasco no próximo dia 17, às 19 horas. Estão todos convidados. Quero agradecer aqui aos palestrantes, aqueles que compuseram a mesa, mas também aqueles que deram a sua contribuição, vindo falar aí, representando suas entidades ou suas próprias ideias também. Aos vereadores aqui presentes, especialmente a vereadora Régia e também a Lúcia da Saúde. A imprensa e o público aqui presentes que ficaram até esse horário acompanhando essa audiência. Agradeço a sessão das comissões pela organização e a realização desta audiência pública. E também aos assessores dos vereadores que colaboraram para a realização deste evento. A gente espera que essa audiência tenha colaborado para esse diálogo, para esse debate. Não se encerra aqui o assunto. Como dissemos, a gente vai criar esse fórum permanente de debate dentro do município de Osasco. Já é um trabalho antigo da comissão e também do CMDCA que quer fazer esse trabalho acontecer. E a gente pretende em outras oportunidades contar também com o apoio e a colaboração de cada um de vocês. Temos aqui a assessoria do vereador Batista, o De Paula que passou por aqui e a todos os demais assessores. Nosso muito obrigado. Nós declaramos, portanto, encerrada esta audiência. Desejamos a todos uma boa noite e que Deus nos abençoe. e que Deus nos abençoe. Obrigado.